Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo quórum regimental, presente Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Então, trago em votação a ata da sessão número 1296 e 1297. Senhores, conselheiro, que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovado. Passamos à pauta. Julgamento de Processos, com o processo 14.886, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, Excelência. Retiro de pauta o presente feito para melhor instruí-lo. Ok, retirado de pauta o processo 14.886. Passamos ao processo 20.456. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nobre procurador Mário Sérgio, Sra. Conselheira do SIDEA, Srs. Conselheiros. Trato os autos da pressão de contas da Junta Comercial do Estado do Acre, exercício orçamentário e financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Leandro Domingos Teixeira Pinto, presidente da época, caminhado para julgamento, conforme disposto no artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar Estadual, 38, barra 93 e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. Caminhada a documentação da FAF, essa pela terceira IGCE, relatório de análise técnica de folhas 33, barra 246, concluído pela notificação do gestor para prestar esclarecimentos quanto à ressalva dos pontos A, apresentação do relatório circunstanciado de gestão, em desacordo com as orientações do item 3º do anexo 6º da Resolução 8.7, barra 2013, notadamente quanto à ausência de informações da execução dos planos e programas e o estabelecimento de comparação das metas previstas, realizadas e avaliação dos resultados, conforme o item 6 do relatório. Caminhado por acesso ao Ministério Público e Contas, foi emitido o parecer da Laura sobre o Procurador Sérgio Cunha Mendonça, folha 49. É o sucinto relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público e Contas, para o seu parecer. Bom dia, senhor presidente, demais conselheiros. A presente matéria tem a responsabilidade do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto e foi apresentada tempestivamente. A terceira IGC, as folhas 33 a 46, apontou inadequações no relatório circunstanciado de gestão, tendo em vista a ausência de informações sobre a execução dos planos e programas e sobre as metas previstas, realizadas e respectiva avaliação dos resultados da autarquia. A ocorrência relatada pela terceira IGCE já foi objeto de ressalva na apreciação de contas do ano de 2012, sob a responsabilidade do mesmo gestor, contudo, a notificação a respeito do Acórdão 9.183 não ocorreu em tempo hábil para caracterizar a reincidência no cometimento da falta. Desse modo, o Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica e opina pela aprovação desta matéria, referente ao exercício de 2014, considerando-a regular com ressalva, conforme o item 2º do artigo 51 da Lei Complementar 38, valendo como ressalva as sina adequações mencionadas do relatório circunstanciado de gestão. É o parecer do procurador Sérgio Cunha. Uma palavra nova do conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. E, assim sendo, eu voto pela emissão de acórdão, considerando-a regular com ressalva a pressão de contas da Junta Comercial do Estado do Acre, Exercício Orçamentar e Financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Leandro Domingos Teixeira Pinto, presidente da época, com fulcro no inciso 2º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38,93, valendo como ressalva as inadequações do relatório circunstanciado de gestão, cuja ocorrência relatada pela 3ª GCE já foi objeto de ressalva para a pressão de contas da origem do exercício de 2012, sob a responsabilidade do mesmo gestor, contudo, a notificação acerca do respectivo acordo número 983, barra 2015, não ocorreu em tempo hábil para caracterizar a reincidência apontada no relatório da DAVA. Após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento, excelência, é o meu voto. Em votação. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o relator. Conselheira Dulcinea. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.157. Continua como relator. Nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Obrigado, excelência, senhor procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Agora, tratam os autos do processo, os autos da pressão de contas da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico Social do Estado do Acre, Exercício Orçamentário e Financeiro 2014, de responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente da época, encaminhado a esta acordo de contas para julgamento, conforme o disposto do artigo 61, inciso 2º da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1º da Lei Complementar 38,93 e artigo 6º, inciso 3º do Regimento Interno. Encaminhado a dar a festa pela terceira GCE e relatório de análise técnica, folha 17,29, conclui pela notificação do gestor para prestar esclarecimento sobre as irregularidades achadas, dois pontos, a apresentação incompleta do rol dos responsáveis, em desacordo com o inciso 2º do anexo 6º do Manual de Referência da Resolução do TCE 87,2013, item 2. B, não envio do inventário de bens móveis a observação do artigo 2º, parágrafo 3º, da Resolução do TCE 87,2013, subito em 6,2. C, saldo dos bens móveis apresentados no balanço patrimonial com diferença de R$ 399,00 em relação ao saldo apresentado do relatório de inventário, subito em 6,2. D, apuração ou contabilização da depreciação reconhecida apenas no final do exercício conforme o balanço de contábil, subito em 6,2. E, ausência dos valores dos contratos e aditamentos do contrato nº 02,2013, não sendo possível confirmar se valores apresentados no relatório estão de acordo com o executado no exercício ou se o valor do aditivo está dentro do limite permitido, conforme estabelece o artigo 65, parágrafo 1º da Lei Federal 8666, bar 193, inciso 9, anexo 6º do Manual de Referência da Resolução do TCE-ACRE 87,2013, item 8. Saliento assim que tais constatações, sejam regularidade com ressalva, a pressão em conta e análise, e a responsabilidade do gestor Adalto Ferreira de Albuquerque com fundamento no artigo 51, inciso 2º da Lei nº 38,93. Citado o senhor Adalto Ferreira da Silva, diretor-presidente da época, a folha 32,34 e após pedido de lação de prazo, não foi dado entrada em nenhum documento quanto à citação de folhas supramencionadas e deixando o gestor passar em álbum a sua oportunidade de defesa. Emitido, feito a DAFO, foi elaborado o relatório complementar de análise técnica, foi instituído em 2,40, considerando a ausência de manifestação por parte do responsável citado. Cinco, encaminhado o processo do Ministério Público de Contas, foi emitido o parecer da Laura Soluz, procurador Mário Sérgio Né de Oliveira, a folha 44. Em tempo, foi feito, juntado ao feito, da documentação de folhas 4,27,55, que encaminhado a DAFO, foi emitido um novo relatório complementar de análise técnica de folha 57,60, propondo a regularidade que o ressalva nas referidas contas, tendo esta documentação colacionada de folha 47, suprindo a insuficiência no rol dos responsáveis e a falta do inventário de bem-emóvel. Encaminhado o feito ao Ministério Público de Contas, pronunciado o feito à folha 64, por causa disso, é o senhor iluso procurador, Mário Sérgio Né de Oliveira, Excelência. Eu suscito o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. A presente matéria foi apresentada tempestivamente, mas a instrução catalogou as seguintes incorreções. Insuficiência no rol dos responsáveis, não envio do inventário de bens móveis, saldo dos bens móveis apresentado no balanço patrimonial com diferença de R$ 399,00, em relação ao saldo apresentado no inventário, apuração ou contabilização de depreciação, da depreciação, digo, apenas no final do exercício, a ausência dos valores dos contratos e do aditamento ao contrato 2, de 2013, inviabilizando a aferição sobre a observância ou não da Lei 8666. Nova documentação colacionada, supriu, segundo a instrução, a insuficiência no rol dos responsáveis e a falta de inventário de bens. Nessas condições, e não havendo dano apurado, concordamos com a proposta de seu julgamento como regular com ressalva, conforme o item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo as pendências formais remanescentes como determinação para a correção cabível, é o parecer. Com a palavra nova, você é o relator, para proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. Assim sendo, eu voto pela emissão de acordo não considerando regular com ressalva, a prestação da Fundação de Apoio do Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Acre, Exercício Orçamentário e Finanças de 2014, e a responsabilidade do senhor Adalto Ferreira de Albuquerque, diretor-presidente à época, com fulcro do inciso 2º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, valendo como ressalva as pendências formais e remanescentes, como determinação para a correção cabível, quanto, dois pontos, a saldo de bens móveis apresentado no balanço patrimonial, com diferença de 399 reais, em relação ao saldo apresentado no relatório de inventários, subito em 6,2. B, apuração ou contabilização de depreciação reconhecida apenas no final do exercício, conforme o balanço de contábil, subito em 6,2. C, ausência dos valores dos contratos e aditamento do contrato 02-2013, não sendo possível confirmar se os valores apresentados no relatório estão de acordo com o executado no exercício ou se o valor do aditivo está dentro do limite permitido, conforme estabelece o artigo 61, parágrafo 1º da Lei Federal 866,93, inciso 9º do anexo 6º do Manual de Referência de Resolução do TCE nº 87,2013, subito em 08, e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento do feito. Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhores. Conselheiro Antônio Cristóvão. Relator. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do Siné Benício. Relator, senhor presidente. Decisão decidiu-se à unanimidade nos termos do voto, nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.154. Continua como relator, nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, quem conceda a palavra. Agradeço, senhor presidente, senão procurador, Sra. Conselheira e Srs. Conselheiros, agora trato os autos da pressão de conta da Companhia de Armazém Geral de Interpostos do ACA de Acre, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014. Dizer a responsabilidade dos Srs. Lourival Marques de Oliveira Filho, diretor presidente no período de janeiro ao março de 2014, e Roosevelt Arnaldo de Matos, diretor presidente interino no período de abril a dezembro de 2014, prestada pelo Sr. Clóvis Alves de Mello e Silva, diretor em 2015, encaminhado a esta acordo de contas para julgamento, conforme disposto no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, e artigo 61, inciso 2 da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e artigo 6, inciso 3 do Regimento Interno. 2, encaminhado a documentação da AFA, foi elaborado pela 1ª IGCE o relatório de análise técnica de folha 64,92, concluindo pela notificação dos senhores gestores para apresentarem defesa sobre os diversos achados constantes do relatório de gestão. 3, citados os senhores Gerôncio Rodrigues Maia Filho, chefe da sessão de contabilidade à época, Roosevelt Arnaldo de Matos, diretor-presidente e interino à época, Lourival Marques de Oliveira Filho, diretor-presidente em período distinto, as folhas 96,93, e ainda Francisco de Assis Freitas Fontes, chefe do Almoxarifado, Gilson Costa do Nascimento, assessor jurídico, acho folha 105,108, desse apenas o senhor Gilson da Costa do Nascimento, apresentou tempestivamente defesa às folhas 110, barra 112, tendo os demais senhores Lourival Marques de Oliveira Filho, Rúzio Vernaldo de Matos, Francisco de Assis Freitas Fontes e Gerôncio Rodrigues Maia Filho, deixado de apresentar em defesa conforme o cerdão da Secretaria das Sessões à folha 114. 4. Após essa data, foi ainda acostada aos autos a documentação encaminhada pelo senhor Clóvis Algebelo e Silva, de folha 116, barra 125, assinada pelos senhores Lourival Marques de Oliveira Filho, Rúzio Vernaldo de Matos, só o nome dele tem coelho também aqui, Gerôncio Rodrigues Maia Filho e Francisco de Assis Freitas Fontes, de forma intempestiva, conforme o cerdão da Secretaria das Sessões à folha 127, 5, remitidos aos autos a DALF, foi elaborado o relatório complementar de análise técnica de folha 133, barra 150, que concluiu pela irregularidade com ressalva das referidas contas. A mulher do Ministério Público de Contas, ou pronunciamento no feito, da Laura Serluz, procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 154, barra 156, é o meu relatório, excelente. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Como visto, é a prestação de contas da Casa de Acre, de 2014, tempestiva, sob responsabilidade do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, de janeiro a março do exercício, Roosevelt Arnaldo de Matos, de abril em diante, apresentada pelo senhor Clóvis Alves de Mello, diretor-presidente, em 2015, cuja análise apontou em cedo desabono o seguinte, a nomeação do responsável ocorreu, pela contabilidade, digo, ocorreu somente no final do exercício. A ausência de controle interno, diferença de R$ 7.814,76 no somatório dos bens incorporados e os bens registrados no relatório de inventário geral. Não comprovação da incorporação de bens da ordem de R$ 371.810,00. A ausência de R$ 2.665,85 de material, no relatório de inventário geral agrupado por conta contábil. A ausência de R$ 11.113,09 no resumo da movimentação mensal de almoxarifado. Inconsistência entre o saldo final do demonstrativo, da movimentação mensal de almoxarifado, de R$ 15.071,06, e o saldo do almoxarifado, no montante de R$ 17.431,25, gerando diferença de R$ 2.360,19. Inconsistência entre o saldo do passivo circulante, no montante de R$ 51.080,00, e variação ocorrida entre 2013 e 2014 na conta passivo não circulante, no valor de R$ 45.756,00, gerando diferença de R$ 5.329,94. Inconsistência entre o valor pago registrado no anexo 2, relativos, digo, relativo à despesa segundo as categorias econômicas, na importância de R$ 1.918.035,15, e o valor do subgrupo, obrigações tributárias e fiscais, de um pouco mais disso, gerando diferença de R$ 3.197,01. Inconsistência entre o valor referenciado em nota explicativa, inconsistência entre o somatório dos saldos das contas indicadas no balanço patrimonial, no montante de R$ 20.776,25, e os saldos registrados nos estratos bancários, na quantia de R$ 20.476,25, com diferença de R$ 300. Inconsistência quanto ao registro de numerário em trânsito, no montante de R$ 20.252,04, não comprovado através de documentos ou estratos bancários. Inconsistência no registro de conta genérica, no montante de R$ 862,46, restando incerto a que credor se refere. No encaminhamento ao setor contábil, por parte da assessoria jurídica, dos dados dos valores relativos às demandas judiciais, que representam risco de perda em virtude da ocorrência de bloqueios judiciais no exercício, da ordem de R$ 13.170,80. Inconsistência das diárias pendentes, conforme relatório do sistema Safira, no montante de R$ 714. Inconsistência quanto à pendência de suprimento de fundo, de R$ 500. Inconsistência quanto à utilização de contratação direta de serviços de auditoria independente, de R$ 7.000. Ausência da ata da Assembleia Geral, aludindo à nomeação do novo diretor-presidente em face da renúncia do titular. A ausência do responsável pela unidade de assessoria jurídica no rol de responsáveis. A ausência de comparativo das metas previstas com as realizadas e os investimentos do período no relatório circunstanciado, atendendo só em parte à exigência do item terceiro, do anexo oitavo da Resolução 87. Utilização de contas genéricas nos demonstrativos contábeis em inobservância ao parágrafo primeiro do artigo 176 da Lei nº 6.404. Cumprimento parcial ao item oitavo do anexo, digo, do item 12, do anexo oitavo do manual de referência da Resolução 87, em face da não apresentação do demonstrativo de diárias, da quantidade de diárias e o valor pago. Foram instados a dizer sobre o apurado os senhores Francisco de Assis Fontes, chefe de almoço xarifado, Jerôncio Rodrigues de Maia Filho, chefe da contabilidade, e Gilson Costa do Nascimento, assessor jurídico, tendo somente este último a apresentar defesa, cujos elementos, segundo a análise, deixaram pendentes apenas as ressalvas catalogadas. Desse modo, concordamos com o seu julgamento como regular com ressalva, com base no item 2º do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte, valendo as incorreções registradas às folhas 149 e 150 como determinação para a correção cabível. É o parecer. A palavra o nosso conselheiro relator para proferir o seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. E assim sendo, eu voto pela emissão de acórdão, considerando regular com ressalva a pressão de contas da Companhia de Armazéns Gerais de Entrepostos do Acre e Cajiac, exercício orçamentário financeiro de 2014, de responsabilidade dos senhores Lourival Márcio Oliveira Filho, diretor-presidente, no período de janeiro ao março de 2014, e Riuso e Vio Arnaldo de Matos, diretor-presidente interino, de abril a dezembro de 2014, com fulcro no inciso 2º do artigo 51 da Lei Estadual 38,93, valendo como ressalva a inconsistência quanto à ausência do responsável pela unidade de controle interno em inobservância ao decreto estadual nº 3.847,009, convidado com a resolução nº 7.620,12. Inconsistência quanto à não comprovação da incorporação de bens no início de 2014, no maior de R$ 5,95,00. Inconsistência entre o somatório dos saldos das contas indicadas no balanço patrimonial, na conta corrente e na conta de numerário em trânsito, gerando divergência nas informações postas nas demonstrações contábeis. Inconsistência quanto ao registro da conta genérica, restando incerto o objeto a que se refere os respectivos registros, em desacordo com o que prevê o artigo 176, parágrafo 2º da Lei Federal 8.6404, parágrafo 76, e a ausência de registro contábil de valores relativos às demandas judiciais, que representam risco de perda em virtude da ocorrência de bloqueios judiciais. Ainda a ausência do comparativo das metas previstas com as realizadas e o investimento do período no relatório circunstanciado, atendendo em parte a exigência contida no inciso 3º do anexo 8º da Resolução do TCE 87, 2013. E cumprimento parcial do disposto no item 12 do anexo 8º Manual de Referência de Resolução do TCE 87, 2013, em face da não apresentação no Departamento de Diárias de quantidade de diárias e o valor pago, excelência. E após a sua maldade de estilo, pelo arquivamento. Em votação. Conselheiro Antônio Jorge Madeira. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira Dessiné Benício. Decisão decidiu-se à unanimidade. Nos termos do voto, o nobre conselheiro relatou. Passamos ao processo 22.932. Continua como relator. O nobre conselheiro José Augusto Araújo Faria, quem conceda a palavra. Agradeço, senhor presidente, nobre procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Agora, trato dos autos do pedido de revisão interposto pelo senhor André Luiz Pereira, sempre feito no município do Deputado de Solândia à época, contra a decisão contida no Acordo 637-2016, segundo a Câmara, exarado nos autos do processo 21.315-2015, TCE, apurar a responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Deputado de Holândia, terceiro bimestre de 2015, em descumprimento e resolução do TCEAC, número 87, 2013. Acaminhada a documentação da AFA, foi elaborado o relatório de análise técnica de folhas 15, 17, concluindo que as razões apresentadas pelo gestor não têm o condão de alterar a decisão proferida por esta cor de contas, e essa inspetoria sugere o recebimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão proferida no Acordo recorrido. Acaminhada ao Ministério Público de Contas, esse obteve pronunciamento do Sr. Ilustre Procurador João Isílio de Melo Neto, às folhas 21, 22. É o relatório suscita, excelente. Qual a palavra o Ministério Público de Contas para, ao seu parecer? Trata-se de recurso interposto pelo Sr. André Luiz Pereira Sem, ex-prefeito de Epitácio Holândia, contra o Acórdão 637 da 2ª Câmara, que determinou o fiel cumprimento da Resolução 87 nas próximas edições da espécie. Ou seja, sem maiores considerações. Ante a manifesta intempestividade da peça, protocolada como recurso de reconsideração, a Presidência determinou o seu registro como pedido de revisão, sem análise dos pressupostos de admissibilidade. Primeiramente, cumpre esclarecer que o pedido de revisão é ação autônoma de impugnação, que possui requisitos próprios, distoantes daqueles exigidos para o recurso de reconsideração, razão pela qual não pode haver, entre eles, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Em verdade, o que se verifica, no caso, é que as razões de impugnação do gestor não se amoldam a nenhuma das hipóteses do artigo 70 da Lei Orgânica da Corte. Além disso, verifica-se ainda que o autor carece de interesse na propositura da presente ação, veja que não houve condenação em seu desfavor, mas a simples determinação para que cumpra a legislação em vigor sobre a matéria analisada, inclusive, excepcionalmente neste caso, sem aplicação de penalidade, em caso de desobediência. Ante o exposto, o procurador João Isidro opina pelo não conhecimento do pedido. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Excelência, adota e incorpora o transcrevo na íntegra do parecer ministerial que torna o meu voto e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento feito, Excelência. Em votação, o conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, nessa mesma linha, não houve punição. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo sentido também, se eu ouviu com o relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Relator, presidente. Conselheira do Sine Benício. Relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade. Nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo. 13.570. Continua como relator o nobre conselheiro José Augusto. A quem conceda a palavra. Excelência, esse processo eu vou relatar na totalidade, só para conhecimento, mas até interessante, em função da memória do novo procurador, doutor Fernando de Oliveira Conde. Assim, Excelência, o presente processo foi instaurado para se apurar a aplicabilidade da Lei Complementar 78, de 14 de outubro de 1999, que instituiu para a magistratura estadual, a título de aspas, remuneração total, fecha aspas, o teto de R$ 8.400,00, alterando com isso o teto anteriormente autorizado pela Lei Complementar Estadual 62, de 13 de janeiro de 1999, que era de R$ 2.000,00, ou seja, baixaram R$ 400,00,00 à época. B. Quanto a esse assunto, valem as seguintes considerações dadas pelo procurador-chefe à época, doutor Fernando de Oliveira Conde. Saudosa memória. Bom, a Lei Complementar Estadual 62,99, ao fixar o teto de R$ 9.000,00, o fez em caráter provisório, já que subordinou a existência desse teto e o surgimento da nova lei, estipulatória dos subsídios dos desembargadores do Estado do Acre, verba em dois pontos. Artigo 1º. A remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, administração direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes do Estado, e os proventos, pensões ou outra espécie renumeratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderá exceder o valor fixado como subsídio para os senhores desembargadores. Parágrafo 1º. Enquanto não for fixado o valor do subsídio de que trata este artigo, observar-se-á como limite máximo de remuneração a importância de R$ 9.000,00. 2º. A fixação nos aludidos subsídios do desembargador, vale dizer, surgiu justamente com o aparecimento da Lei Complementar 78,99, com o sacramentão em R$ 8.400,00. 3º. Com isso, obrigatoriamente, o teto de R$ 9.000,00, anteriormente fixado, baixou para R$ 8.400,00, não sendo aceitável qualquer alegação de direito adquirido ou de redutividade de vencimentos, sobre os quais requisitos deve falar o judiciário. 4º. A lei da redução está prevista em lei, ressalte-se que a lei posterior revoga a anterior, naquilo que for com ela incompatível, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. No caso, a Lei Complementar Estadual nº 78 é posterior à Lei Complementar Estadual nº 62. 5º. Entenda-se que os tetos referidos até aquele momento se encontravam na esfera das especulações ou da provisoriedade, já que estavam na dependência da fixação do teto nacional, que seria estipulado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. 6º. Esse entendimento anteriormente previsto, no artigo 37, inciso 11, da Constituição Federal, foi fundamentado e alterado com a edição da Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998. 7º. A dúvida da presidência deste tribunal naquela época se resumia em saber qual teto que deveria se oferecer, se de R$ 9.000 ou de R$ 8.400. 8º. A resposta foi a seguinte, dois pontos, o teto vigente, conforme vinha sendo entendido pelo próprio Tribunal de Justiça, era fixado pela Lei Complementar Estadual 78,99, ou seja, R$ 8.400, mas, como ressalva, não estando nele abrangidos as vantagens de caráter pessoal em caso de ser necessário ultrapassá-lo. Esse era o entendimento também do nosso Supremo Tribunal Federal, dado em diversas ações diretas de incondicionalidade ali ajuizado. Quanto ao fato da Lei Complementar Estadual 78,99, poder retroagir ou não, o assunto já foi decidido pelo plenário desta Casa em sua sessão de 18.5.2000, conforme se observa da ata pertinente. Decisão acertada, já que a lei não pode retroagir para prejudicar o funcionário. O básico é R$ 8.400, a crescida das vantagens de caráter pessoal que tenha incorporado anteriormente a vigência da citada Lei nº 78,92. O entendimento se refere aos ganhos tanto dos conselheiros, procuradores e auditores, quanto aos demais funcionários deste TCE. Incluído na pauta nº 536, pauta para julgamento, foi retirado para melhor instruí-la, pedido do conselheiro relator, doutor Jorge Malheiro, em 5 de outubro de 2000. Em 24 de julho de 2002, em face de ter assumido a presidência da Corte, o feito foi distribuído, e incluindo na pauta 651 para julgamento, em 15 de maio de 2003, foi acolhido por Maria, do voto do conselheiro Éprio, José Eugênio Leão Braga, pelo sobrestamento do feito, na Secretaria das Sessões, até que o Congresso Nacional votasse a lei que estabeleceria o teto salarial do país. Em 11 de abril de 2016, a Secretaria das Sessões encaminhou ao meu gabinete para a apreciação da liberação posterior. Encaminhei o feito ao Ministério Público, que por sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 98 dos autos. Excelência. É o meu relatório. Com a palavra do Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Trata-se de processo decorrente de decisão da primeira sessão administrativa de 2000, com vistas ao exame da aplicabilidade da Lei Complementar 78 de 2000 também, que fixava o limite máximo da remuneração dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos no Estado, alterando a Lei Complementar 39. O presente processo possui pronunciamento conclusivo do Ministério Público de Contas às folhas 12 e 13. na sessão ordinária de 15 de maio de 2013, 2003, digo, o Tribunal, por maioria, decidiu sobrestar o feito até que o Congresso Nacional votasse a Lei do Teto, onde permaneceu até 11 de 4 de 2016, quando foi encaminhado ao nobre relator. O processo foi enviado de volta ao Ministério Público para manifestação acerca do prosseguimento feito em 25 de 4 de 2016. A matéria tratada nesses autos sofreu inúmeras modificações ao longo desses anos todos, perdendo seu objeto, pelo que, apesar de haver pronunciamento conclusivo a respeito, propomos o arquivamento desses autos, sem julgamento de mérito, com base no item 4º do artigo 485 do Código Civil, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno Local. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim sendo, eu voto pelo arquivamento presente de processo, sem julgamento de mérito, com fúrculo no inciso 4º do artigo 485 do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o Regimento Interno Estimulado de Contas em seu artigo 172, tendo em vista que a matéria tratada nestes autos sofreu inúmeras modificações ao longo de mais de 10 anos, perdendo o seu objeto, mesmo a despeito de haver pronunciamento conclusivo a respeito. Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, acompanho o voto, um processo administrativo que foi sobrestado em função do início de uma tramitação de lei no Congresso Nacional, mas, independentemente disso, e por ter efeitos administrativos, as demais regras sempre foram norteando o processo e que agora, saindo sobrestamento pela lei ter sido votada, venha apenas para respaldar o arquivamento. Então, nesse sentido, acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Com o relator. Conselheiro Siné Benício. Com o relator. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 23.714. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro a quem conceda a palavra. Obrigado, Excelência. Trato os presentes autos de inspeção efetuada na Prefeitura Municipal de Jordão, visando a pura existência de atos nulos e descumprimento de medidas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal em face do edital 01 de 2017 da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura que dispõe sobre o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de professor para a zona rural solicitado pela DAFO. As folhas 8 a 9, em sua análise inicial, a segunda inspetoria constatou, através de consulta ao sistema informatizado de controle de prestações de análise de contas desta Corte, que o município de Jordão, no período de setembro de 2016 a dezembro de 2016, mês da última remessa ao sistema, havia informado que a despesa se encontrava, a despesa pessoal se encontrava no percentual de 53,06% da receita corrente líquida, o que, mesmo assim, já o impediria de realizar atos que acarretassem aumento da despesa com o pessoal em face das vedações impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal pelo que requereu esta relatoria que solicitasse aos gestores documentos necessários para subsidiar a instrução. Veja, a informação dizia 53,06%, acima de 95% do limite de 54%, porque pretendia a Prefeitura justificar que com esse valor, mesmo estando acima dos 95%, não tinha atingido o limite de 54% e, portanto, pedia que fosse atenuada essa exigência para ele poder fazer o processo seletivo de professores. Por meio de despacho, o feito retornou à DAFO para a continuação e complementação da instrução no sentido de solicitar e obter as informações referentes à documentação necessária à análise, parte inerente da instrução, no sentido de comprovar aquele número. Às folhas 19, a DAFO emitiu o expediente solicitando ao gestor o encaminhamento dos referidos documentos, sendo atendida à folha 21, inclusive com dados no CD. Após análise da mídia juntada aos autos, a inspetoria em seu relatório até complementar as folhas 23 a 28, verificou, através dos dados constantes no relatório de gestão fiscal do município de Jordão relativo ao último período de 2016, que a despesa com o pessoal se encontrava, na realidade, em 60,33% da receita corrente líquida, portanto, bem acima dos 54% limitado, opinando, ao final, por ser favorável à realização do concurso objeto do edital, número 01, apesar dos gastos pessoais estarem acima do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, por entender que o município necessita de professores para garantir o funcionamento normal das aulas. Regularmente citado o gestor para se pronunciar sobre o excesso da despesa de pessoal e os atos de contratação efetuados, o mesmo não aproveitou a oportunidade, quedando-se inerte, conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões, a Folha 42. O doutor Parque, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, pronunciou-se às Folhas 54 e 58. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas, para o seu parecer. Presente, a inspeção decorre de expediente da DARF sobre a publicação do edital número 01, de 2017, para preenchimento temporário de cargo de professor na zona rural do município de Jordão para a zona rural, publicado no diário 12.010, de 13 de março deste ano, quando o ente se encontrava acima do limite prudencial da despesa com o pessoal, conforme consulta ao sistema informatizado de prestação de contas do tribunal, que atestava a despesa no patamar de 51,48% da receita corrente líquida, isso considerando a última remessa até então encaminhada, que foi de agosto de 2016. Não houve manifestação por parte da relatoria quanto ao pedido da DARF de medida cautelatória lente à possibilidade de infringência ao regramento da RERF concernente à despesa com o pessoal do Poder Executivo Municipal e possível declaração de nulidade dos atos praticados. A DARF se manifestou às Folhas 8, 9 e 23 a 28. A análise realizada constatou que a despesa com o pessoal da origem, atualizada com a remessa das informações contábeis de dezembro de 2016, se encontrava a 60,33% da base de cálculo, portanto, extrapolando o limite máximo de 54% em descumprimento à linha C do inciso II do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É se disso que, ao ultrapassar o limite prudencial destes gastos, o ente fica proibido de praticar alguns atos, dentre eles o de contratar pessoal. No caso específico, a situação é ainda mais grave, posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei, o que requer a adoção de medidas imediatas para a adequação dos gastos, inclusive com a suspensão das convocações noticiadas às folhas 2 e 3. Contudo, a DAFO pondera que o município necessitaria de 167 professores para garantir o normal funcionamento das aulas, considerando um professor em sala de aula em cada turno, sendo que conta com apenas 97 professores efetivos, dos quais 34 não se encontram em sala, por motivos diversos, resultando em déficit de 64 professores para garantir o ano dos 1.308 alunos matriculados na rede pública. Desta forma, considerando que tal medida foi adotada quando, da análise do processo 21.760, de 2016, também do município de Jordão, a DAFO pugnou pela possibilidade de adoção de medidas necessárias ao funcionamento das escolas diante da necessidade de início do ano letivo, sob pena de prejudicar a comunidade, determinando ao gestor que adote as medidas necessárias para a redução dos gastos com o pessoal até o limite ilegal. Devidamente citado, o gestor quedou-se inérte, conforme certidão. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 24 de 8 deste ano. Compulsando os autos, verifica-se que esta é a terceira vez em três anos que este tribunal deve se manifestar sobre contratação temporária de professor no município de Jordão, estando executivo com o seu gasto com o pessoal acima do limite permitido em lei, o que demonstra que o gestor, senhor Elson de Lima Farias, não está tomando as medidas necessárias para equilibrar as contas da Prefeitura e acaba usando o direito fundamental à educação para burlar as medidas necessárias que devem ser tomadas em outras áreas. O regramento legal do artigo 22, parágrafo único, inciso 4º da LRF, determina que, mesmo nos casos de serviços essenciais das áreas de educação, saúde e segurança, somente é permitido o provimento de cargos em casos de reposição da corrente de aposentadoria ou falecimento de servidores. Da análise do quadro 3, de folha 26, que trata da situação de professores permanentes que estão afastados da sala de aula, apenas duas vagas preenchem os requisitos legais, havendo muitos professores afastados para desempenhar funções no próprio executivo. Por outro lado, a necessidade de garantir o ano letivo obriga que se descumpra a lei em prol da coletividade que exige medidas punitivas ao mau gestor e reiteradamente vem descumprindo a lei. Desse modo, o colega Sérgio Cunha opina pela autorização que se autorize a realização do processo seletivo simplificado e a contratação de professores provisórios por parte da Prefeitura, objeto do edital em questão. Pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 ao senhor Elcio de Lima Farias, prefeito de Jordão, por grave infringência à norma legal, consistente no aumento da despesa com o pessoal quando esta já se encontrava acima do limite legal e por sua não recondução ao limite estabelecido na LRF, conforme reiterados alertas e notificações acerca desse quesito. Terceiro, pela notificação do gestor para que reconduz a despesa com o pessoal aos limites ilegais, bem como observa os mandamentos do artigo 21, inciso I, combinado com o artigo 16, inciso I, II e artigo 17, parágrafo II, todos da lei de responsabilidade fiscal, devendo se abster da prática de outros atos que importem em aumento de despesa com o pessoal enquanto persistirem as irregularidades. Pela recomendação ao gestor para que avalie a situação dos professores que estão afastados das atividades em sala de aula para exercer outras funções administrativas. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Obrigado, excelência. Pelo que dos autos consta, verifica-se conforme apurado pela equipe técnica, o gestor descumpriu a vedação estabelecida no inciso IV do parágrafo único do artigo 22 da LRF ao prover concurso público através de processo seletivo simplificado que implicou em aumento da despesa com o pessoal no período analisado, quando a mesma já se encontrava acima do limite definido naquela lei. Assim, considerando que o gestor não apresentou qualquer justificativa quanto ao descumprimento das vedações contidas no parágrafo único do artigo 22 e das medidas estabelecidas no artigo 23, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal e a redução do excesso do limite da despesa total com o pessoal, tendo, inclusive, aumentado a referida despesa, considerando que a concessão de medida cautelar poderia inicialmente prejudicar o anelativo dos alunos do ensino fundamental daquele município, necessitando naquele momento de melhor análise do assunto para confirmar o verdadeiro percentual da despesa de pessoal e, neste momento, já se torna inócuo em face do período decorrido, considerando também que o artigo 5º, inciso IV, combinado com o parágrafo 1º da Lei 10.028, prevê punição com multa de 30% dos vencimentos anuais por gestor que deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a execução da medida para a redução do montante da despesa total com o pessoal que houver excedido a repartição do poder do limite máximo do município, considerando que o gestor foi reeleito, sendo, portanto, responsável pela despesa atual e também, por não ter sido observado anteriormente o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal por retorno da despesa de pessoal ao limite definido na LRF, repetindo o ato de contratação que já vinha fazendo anteriormente para completar o quadro de professores, considerando ainda que o plenário desta Corte de Contas em casos análogos em face dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade tem decidido pela redução da multa prevista no dispositivo acima mencionado o voto. 1. Diante das irregularidades apuradas pela determinação ao gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal ao limite da LRF, caso ainda persista tal desatino, devendo anular, se necessário, os atos praticados nos exercícios de 2016 e 2017 relativos à despesa de pessoal, praticados em desacordo com a LRF e vedações contidas no parágrafo único do artigo 22, pela aplicação de multa ao senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município de Jordão, no valor de R$ 14.280,00, nos termos do inciso 2 do artigo 89 da Lei Cumprimentar 38, combinado com o artigo 5º, inciso 4, parágrafo 1º da Lei 10.028, em face das ações que aumentaram a despesa de pessoal antes da adoção de medidas para redução do excesso do limite da despesa total, não tendo, assim, respeitado as vedações contidas constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo encaminhamento à DAF para acompanhar a obrigatória redução da despesa de pessoal do Executivo Municipal, pelo apensamento deste processo, a prestação de contas do exercício de 2017 para subsidiar a análise e julgamento da despesa com o pessoal, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público Estadual, à Câmara Municipal de Feijó e à presidência do Tribunal de Justiça para as providências que entenderem pertinentes, após pelo arquivamento dos autos, é com o voto, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanho o voto. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Sr. Presidente, eu sempre tenho discutido e colocado aqui no tribunal essa situação que os municípios atravessam de queda significativa de receita, comparando com a evolução da despesa, e uma transferência muito forte dos encargos da sociedade brasileira para atendimento dos serviços básicos, principalmente saúde e educação aos municípios. desonera a União e Estado e sobrecarrega os municípios. Aqui ele opera no sentido de atender a sociedade daquele município. A lei é dura e não se esperava um processo recessivo tão forte como ocorreu nesses últimos três anos. Eu vou amenizar na multa e ficar com a multa de R$ 3.570,00. E, no mais, acompanho o entendimento do nobre relator. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Sr. Presidente. Decisão decidida. Por maioria, no termo do voto, por unanimidade, no termo do voto do nobre conselheiro relator, divergindo da multa, o nobre, quanto à multa, o nobre conselheiro Ronald Polanco. Convido o nobre conselheiro Ronald Polanco, vice-presidente do Tribunal de Contas, a presidir a sessão, enquanto vou atender um chamamento no meu gabinete. Continua com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, com o processo 23.936. Obrigado, Excelência. Tratam os autos de denúncia formulada pela empresa Oliveira e Matos Limitada, Tec News, uma EPP, pessoa jurídica de direito privado, apresentada por meio de seu representante, senhor Alexandre Gomes de Oliveira, em face do ato administrativo da pregueira da Comissão Permanente de Licitação, Fabiola Lima Silva, que decidiu por inabilitar a referida empresa, sob o fundamento de que os atestados de capacidade técnica não atendiam o objeto edital do pregão 128, agora de 2017, CPL 02, que tinha como objeto a contratação de pessoa jurídica para prestação de outros serviços de terceiros, compreendendo motorista de ônibus, micro-ônibus, locação de mão de obra para monitor, orientação de alunos e condução de veículos da frota oficial da Secretaria de Educação, visando atender as necessidades de transporte escolar nas unidades de ensino remotas e de difícil acesso daquela secretaria. Em síntese, alega o denunciante que a habilitação da empresa se deu de forma ilegal, que os atestados apresentados cumprem com as obrigações legais que a excessiva exigência restringe o caráter competitivo da licitação. Ao final, requer a anulação do ato que inabilitou a empresa. A DARFA, através do LICOM, apresentou o relatório técnico às folhas 29 e 37, opinando pelo não provimento do recurso. O doutor Parquet, através do ex-procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 41 e 43. É o relatório, senhora. Uma palavra ao nobre procurador para o seu pronunciamento. Trata-se de denúncia formulada pela empresa Oliveira em Matos Limitada, através de procurador constituído, relatando a sua inabilitação indevida no pregão presencial 128 de 2017, realizado pela Comissão Permanente de Licitação 2, da Secretaria de Junta de Compras e Licitações do Governo Estadual, para a contratação de pessoas jurídicas para a prestação de outros serviços de terceiros, compreendendo motorista de ônibus e de micro-ônibus, e locação de mão de obra para monitor, para a orientação de alunos e condução dos veículos da frota oficial da Secretaria Estadual de Educação. O denunciante, apesar de ter apresentado a proposta mais vantajosa para a administração, foi inabilitado pela Comissão por ter apresentado, primeiro, o atestado de capacidade não compatível com o objeto da licitação, em descumprimento ao item 11.7, alinhado ao edital. Segundo, não comprovação de patrimônio líquido igual ou superior a 1,12 avos do valor total dos contratos firmados pela empresa, vigentes na data da abertura da licitação, através de declaração da própria licitante, acompanhada da demonstração do resultado do exercício, relativa ao último exercício social, descumprindo item 11.6, letra D, do edital. A área técnica se pronunciou, ponderando que o atestado técnico apresentado pela licitante é de operador e monitor de máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre, o que não guarda pertinência com o objeto do pregão presencial em foco, que é de motorista e monitor para condução de alunos, portanto, correta a sua inabilitação. Portanto, a não comprovação exigida no item 11.6, digo, a linha D, houve o seu saneamento posterior. A presente representação preenche os requisitos de admissibilidade, haja vista a matéria ser de competência do tribunal, referir-se a responsável sujeito à sua fiscalização, está redigida em linguagem clara e objetiva, conter o nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada dos indícios concernentes a irregularidades ou ilegalidades que envolvam o interesse público. Verifica-se que o cerne da questão aqui tratada cinge-se a compatibilidade ou não do atestado apresentado pela licitante com o objeto do edital do pregão presencial 128 já mencionado. Neste caso, não assiste a razão à denunciante, este que é o objeto da presente licitação é a de condução de passageiros, no caso alunos da Secretaria de Educação, cuja exigência no próprio Código de Trânsito brasileiro diverge daquela que é necessária para a operação de máquinas. Portanto, o atestado de capacidade técnica apresentado não preenche os requisitos para o transporte coletivo de passageiros ou transporte escolar. Desse modo, brevemente, o procurador Sérgio Cunha opina pela improcedência da representação e notificação dos interessados acerca da deliberação a ser dada. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator. Obrigado, excelência. Trata, então, este processo de denúncia que contesta o ato administrativo praticado pela pregoeira a senhora Fabíola Lima da Silva no pregão 128 de 2017 da CPL II, realizado pela Secretaria de Estado da Gestão Administrativa que inabilitou a empresa Oliveira em Matos. A decisão da pregoeira de inabilitar a empresa denunciante se deu pelos motivos que abaixo transcrevemos. A mesma, uma listante, não atende os requisitos referentes ao sub-item 11.7, a linha A, atestado de capacidade técnica de acordo com o artigo 10 do Decreto Estadual nº 4.735, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem ter o licitante praticado, serviço e tal. No entanto, verificando os autos e demais documentos juntados a este relatório, concluímos que assiste razão ao denunciante. Aqui, então, eu vou colocar uma história para vocês, não houve dano, mas entendam assim, e aqui nós temos que entender a colocação do doutor Parquet quando disse que a própria denúncia é uma denúncia mal expressa e realmente ela é mal colocada, mas o nome de tribunal de contas às vezes esconde um pouco o nosso verdadeiro papel de protetor do erário. Então, quando alguém nos procura para avalizar ou falar sobre algum ato, o nosso papel também é investigativo, porque nós somos três em um, então, a nossa obrigação é ir olhar, mesmo que nem todas as informações estejam dentro do processo. Então, o processo não tinha ata, o processo não tinha os próprios atestados, mas é interessante que a gente faça isso. Isso vai para análise e a análise entende que também não. E veja o seguinte, a contratação é a contratação de motoristas, fornecimento de motoristas, e a empresa diz que forneceu operadores de máquinas para o DERACRE e apresenta o atestado que realmente tinha. Repare, quando eu contrato fornecimento de mão de obra, eu não estou contratando gestão. Quando eu contrato fornecimento de mão de obra, eu estou contratando alguém para gerenciar a folha de pagamento, porque a gestão é feita pelo próprio órgão. Então, aqui, se a empresa é especializada em contratar e fornecer mão de obra, esta mão de obra não precisa ser tão severamente igual àquilo que está no edital, porque ela não vai gerenciar, e estas empresas são meramente seletivas. Elas selecionam gente para fornecer, porque elas não têm essas pessoas nos seus quadros. E é um modo que hoje está a nível nacional para que, de alguma forma, quando estas funções não estão no quadro de pessoal, não façam parte da despesa de pessoal. Então, somente por causa disso. nós temos empresas profissionais, corretas, que fornecem mão de obra, mas elas não as administram. Elas selecionam e entregam. Quem faz a gestão é o próprio setor público. Então, quando eu entro no detalhe que se eu já forneci operadores e motoristas, eles eram para máquinas ou eles são motoristas de ônibus, aqui eu estou extrapolando a necessidade de avaliação da capacidade técnica. E é aqui que está o erro. Eu não posso extrapolar porque aí eu inibo a proposta de menor preço. E esta empresa ganhou. Ela teve o menor preço e foi desclassificada. Mas também percebemos que este excesso de rigor foi mais por falta de conhecimento do pregoeiro do que propriamente de má fé, porque ele também não contrata a segunda. Porque se houvesse uma contratação na segunda, nós podíamos até ter ideia de que houve má fé. Então, ele tem razão, mas ele não foi prejudicado, porque o certame está deserto, ele foi acabado dando como deserto e sem isso. Mas e por que eu faço essa mudança? Para que a gente possa então aproveitar esta oportunidade que não teve dolo e alertar a CPL de que esses regores não devem ser feitos, porque poderia ter ocorrido de se ter dispensado a proposta mais barata que foi exatamente a dele e que há sempre o interesse por parte do setor público de conseguir fazer isso. Então, eu costumo até dizer que toda vez que eu sei o valor do preço e aparece o menor, o setor público tem que o abraçar, porque a partir daí essa é a proposta que me interessa. E esta não é uma licitação do tipo técnica e preço, esta é uma licitação do tipo preço. Então, aqui o importante era o preço. Então, este rigor é exagerado quando eu faço essa colocação. Então, fazendo essa justificativa e essa colocação, eu então faço uma proposta de voto no sentido já que não houve dano, não houve dano a ele, denunciante, porque ele se haveria dano se ele tivesse sido preterido, porque a própria, o próprio setor público ao final podia nem ter homologado, mas ninguém foi classificado, não houve dano ao erário, porque o segundo, que tinha uma proposta maior, também não foi contratado e assim sendo, eu voto pela notificação da pregoeira Fabíola Lima da Silva para que observe os ditambos da lei 8666 e que se abstenha de incluir ou tolerar nas próximas licitações exigências e condições não condizentes com o objeto no fornecimento de mão de obra sob pena de responsabilidade, ou seja, que aumente o nível de exigência. Que se notifique, então, a pregoeira, a secretária de gestão e secretária de junta de compras para que nas licitações referentes à terceirização de mão de obra no formato de locação de mão de obra, contratação de serviço de mão de obra, ou de serviço de pessoa jurídica, ou outro termo que venha a ser utilizado, a análise dos atestados de capacidade técnica resuma-se apenas à verificação da compatibilidade da atividade, ou seja, a capacidade técnica para o fornecimento da mão de obra sendo dividada a exigência de similaridade no atestado da mão de obra em si. É uma coisa de contratar um fardamento de bombeiro e porque aquela farda não tivesse sido exatamente atual, eu não poder fazer a compra. Pela notificação do denunciante para que tome conhecimento da presente decisão e aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheira do Cineia. Voto com o relator, senhor presidente. Na unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 21.834, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão Correio de Messias. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. dos autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Tassolândia referente ao exercício de 2015 e a responsabilidade do senhor vereador Marco Ribeiro, presidente da mesa diretora à época. A documentação foi encaminhada a esse tribunal pelo responsável dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual. Conforme a declaração de folha 05, a análise técnica procedida pela DAFO, segundo o IGSE, está disponível as folhas 6 a 22, com a documentação anécnica de folha 23 a 32. Assim sendo, a equipe técnica sugeriu a desaprovação das contas. O responsável pela gestão foi regulamente citada, folha 36, sendo acostada aos autos a defesa de folha 46 a 58. Em seu relatório complementar de folha 62 a 67, a segunda IGSE, concluiu pela manutenção da irregularidade. A contratação permanecendo as seguintes ocorrências. 6.1. A contratação sem realização de procedimento de estatório, a ausência da autorização do portal de transparência e não criação da serviço de informações do cidadão, não implantação do sistema de controle interno. O seu turno, o Ministério Público Especial, junto ao STC, manifestou a folha 63, 72 a 75, em pronunciamento da Sra. Antípio, Sra. Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, é o relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, o nobre procurador para o seu pronunciamento. Trata-se da prestação de contas do representante da Câmara Municipal de Apatácio Alândia, de 2015, Sr. Marco Ribeiro, encaminhada tempestivamente à corte. O relatório de análise constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades. Contratação de serviços sem licitação, portal de transparência desatualizado, falta de serviço de informação ao cidadão e ausência de controle interno. Citado, o responsável aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo apontou que os novos documentos carreados aos autos serviram para demonstrar a regularidade na contratação da empresa status, consultoria contábil e tributária limitada, contudo, não foram suficientes para sanar as demais falhas inicialmente catalogadas, pelo que sugeriu a irregularidade das contas em questão e a aplicação de multa ao responsável. Verifica-se que não foi criado de forma integrada o sistema de controle interno na entidade, contrariando o modelo de organização previsto nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal, 64 da Estadual e resolução do Tribunal 76 de 2012. Ademais, o argumento de que o ente não tinha em seu quadro funcionário que atendesse aos requisitos necessários para o cargo de controlador, tampouco de disponibilidade financeira para realizar tal contratação, por si só, não afasta a irregularidade. Eis que a Resolução 76 reforçou a necessidade de criação do sistema e determinou o cumprimento obrigatório a partir de 1º de abril de 2013, sem contar que a Constituição exige desde a sua edição. Em relação aos contratos da Câmara, embora o gestor tenha demonstrado a regularidade na contratação da empresa Status, consultoria contábil e tributária limitada, constata-se através dos empenhos que o ente realizou a contratação do senhor Djalma Eduardo Cardoso para prestar serviços contábeis, sem o devido procedimento de estatórios, sem qualquer justificativa para eventual contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade, o que contraria a Constituição Federal e a lei de licitações. Registre-se que, para a realização de despesas através de contratação direta, a administração deve observar o valor total dos dispensos previstos para a contratação ao longo do respectivo exercício, e não durante o mês, evitando a configuração do fracionamento irregular de despesas. No caso em tela, os pagamentos em favor do senhor Djalma Eduardo Cardoso, referentes a serviços de contabilidade, 42.500, excederam o limite previsto para dispensa de licitação, caracterizando descumprimento da lei de licitações. Se refere à falta de criação do serviço de informação ao cidadão, bem como de atualização do portal de transparência, deixamos de nos manifestar acerca do assunto, tendo em vista que tal fato já foi apurado nos autos 19.832 de 2015, conforme se depreende do Acordo 9385 do Plenário da Corte. Antes do exposto, a colega Ana Helena opina, número 1, pela emissão de acordo, considerando irregular a presente matéria, com base na letra B do item 3º do artigo 51 da lei orgânica do Tribunal. Pela aplicação de multa número 2 ao senhor Marco Ribeiro, dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos, consoante o item 2º do artigo 89 da mesma lei orgânica. E, finalmente, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado para conhecimento e adoção de providências que entenderam adotar, em razão do descumprimento à lei de licitações nestes autos. É o parecer. Com a palavra, o nobre relator. Senhor presidente, é o mesmo entendimento do Ministério Público, é a minha decisão pela irregularidade da prestação de contas aplicar a multa no valor de R$ 3.570 a ser recolhido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade apontada nessa prestação de contas, devendo ser recolhido em favor do Tesouro do Estado no prazo de 30 dias, pela comunicação ao Ministério Público, e eu acrescentaria ainda, além do Ministério Público, pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal de Epitácio Olhando para tomar ciência desta decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que promova as correções cabíveis. Após, pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação, com a palavra, o conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. O conselheiro Antônio Jorge. Eu acompanho o relator. Silêncio, só não anotei o valor da multa. 3.570. Acompanho o voto do nobre relator, Silêncio. Conselheira Lucinéia. Voto com o relator, senhor presidente. Na unidade, nos termos do voto do nosso conselheiro Antônio Cristóvão, que continua com a palavra com o processo 21 mil, não, 22 mil. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta para instruí-lo melhor. Pois não, conselheiro. Passamos para o processo 23.286. Eu sou relator. Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pela senhora Isilda Carlota senhorine Graço, diretora administrativa do Serviço Social de Saúde do Acre, ProSaúde. Em face da decisão contida no Acordo 9.635-2016, plenário TC Acre, nos autos do processo 16.598. aqui é uma tomada de contas em face da não apresentação da prestação de contas do exercício 2011. O acordo recorrido considerou irregular a prestação de contas e condenou a recorrente a devolver solidariamente com a superintendente Felide Souza Melo da Costa ao Tesouro Estadual quantia de 64.932 reais e 61 centavos e ainda condenou ao pagamento de multa de 10% sobre o valor a ser devolvido. No recurso a gestora argumenta que não pode arcar com prejuízos causados por ações de gestores anteriores pois não deu causa aos passivos pagos referentes a juros e multas. A área técnica na análise da área técnica das folhas 138 barra 144 concluiu pelo conhecimento do presente recurso e no mérito da provimento parcial propondo a anulação do acordo já citado e por conseguinte reabrir o processo 16.598 relativo a prestação de contas do pró-saúde do exercício 2011 retomando a face do contraditório parecer ministério a folha 149 barra 150 acompanhou as conclusões da área técnica é o relatório nobre conselheiro nobre conselheira passamos agora a palavra ao procurador para o seu pronunciamento trata-se de recurso de reconsideração da senhora Isilda Carlota Signorini Graço diretora administrativa do pró-saúde em 2011 contra o acórdão 9635 do plenário da corte que julgou irregulares as contas de gestão da entidade naquele período e a condenou solidariamente com a dirigente a pagar 64.932 reais e 61 centavos decorrente de multa e juros pelo atraso de obrigações e ao pagamento de multa acessória em cima desse valor a recorrente alega em síntese que os pagamentos de multas e juros questionados não foram originados em sua gestão e sim em gestões anteriores tampouco decorreram de sua inércia e sim da falta de recursos repassados a menor ou fora de prazo pelo que requer a reconsideração do julgado e afastamento de sua responsabilidade a análise procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito considerando os documentos acostados pelo seu provimento para anular o acordo impugnado com vistas à individualização das responsabilidades pelo pagamento dos encargos cumpre ressaltar que encontra-se apenso a este recurso outro pedido de reconsideração da senhora Sueli Sousa Mello da Costa autuado sob o número 23.287 2016 que carece da etapa de instrução o presente recurso é tempestivo conforme a certidão de folha 106 e foi interposto por parte legítima quanto ao mérito verificou-se que a recorrente não é responsável por todos os pagamentos indevidos que lhe foram imputados mas também não é isenta de responsabilidade como argumentou remanescendo o pagamento de multa e juros de 20.129 reais e 8 centavos decorrente de FGTS em atraso durante a sua gestão ante o exposto o Ministério Público de Contas acompanha as conclusões da área técnica optando pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo e no mérito pelo seu provimento para anular o acordo recorrido e retomar o processo originário com vistas à individualização das responsabilidades e citação para a defesa dos implicados e atenção ao item 55 do artigo 5º da Constituição Federal Finalmente caso seja este o entendimento pelo arquivamento do processo 23.287 sem julgamento imédito pela perda de objeto é o parecer Voto compulsando os autos verificas que a recorrente não foi a única responsável pelos atrasos de pagamento que deram causa aos passivos pagos a título de juros e multas Entretanto na instrução da prestação de contas processo 16.598 não foi individualizado os respectivos débitos Diante disso voto pelo conhecimento do recurso de reconsideração para no mérito dar-lhe provimento para anular o acordo 9.635 de 2016 plenário e reabrir o processo 16.598 relativo à prestação de contas do pró-saúde exercício 2011 retomando a face de novo do contraditório para com vistas à individualização das responsabilidades e respectivas citações dos gestores para apresentação de defesa de acordo com o previsto no inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal pelo desapensamento dos autos 23.287 e 16.598 para que os mesmos sejam encaminhados à área técnica para instrução e logo após pelo arquivamento dos autos eu voto senhores conselheiros e a conselheira em votação o conselheiro José Augusto eu acompanho o relator excelência pelo arquivamento do presente feito arquivamento dentro da parte final acompanho na íntegra o vosso voto vai ter que individualizar é não voto está correto só no final arquivamento do presente feito claro arquivamento é correto não interesse o voto conselheiro Antônio Jorge Maleiro mesmo embora já tenha o valor da parte dela mas precisa individualizar conselheiro Antônio Jorge Maleiro excelência com a devida vênia e entendendo a pronúncia do doutor Parquet da área técnica e de vossa excelência entendo ser temerosa a nossa decisão de reabrir o processo por quê? porque há uma figura dentro do nosso direito pátrio que não é permitida que é o reformácio impéjus ou seja reformar para prejudicar e se eu reabro o processo após uma decisão de acordo eu tanto posso melhorar quanto eu posso piorar porque eu lembro que naquela análise daquelas contas os gestores só estão sendo punidos pelas multas de atraso porque aquele processo não entrou no mérito das contas e se eu reabro o processo eu posso prejudicar os gestores e isso não é permitido dentro do nosso direito não é permitido então nós temos uma decisão que diz assim ficam os gestores condenados a devolução solidária de 64 mil pelos atrasos e multas pelas multas e juros ocasionados pelos atrasos de pagamento então nós já decidimos o que é que nós estamos punindo nós só estamos punindo as multas e juros ocasionados por atrasos em pagamentos de encargos não punimos mais nada e se eu reabro um processo eu tenho que reanalisar ele por inteiro então o nosso acórdão recorrido ele diz que a secretária e a gestora teriam que pagar 64 mil solidariamente pelos juros e mora de encargos recolhidos em atraso a gestora corretamente se insurge a essa decisão e traz provas dentro deste processo de recurso onde ela diz assim olha desses 64 mil que eu estou condenado a devolução 7 mil é do exercício anterior 20 mil 129 reais e 8 centavos foi a secretaria que durante o exercício desta prestação de contas me transferiu dinheiro em atraso então se a secretaria me transferiu dinheiro em atraso eu estou em atraso e é só isso que ela tem que comprovar e apresenta e comprova 26 mil 101 e 93 centavos são referentes à gestão e ela menciona exatamente assim de o senhor Mário Ivan e do senhor Sérgio Roberto e que agora chegou para nós pagarmos essa decisão no valor de 26 mil 101 reais e 95 centavos e 2 mil 464 reais e 25 centavos eu já fiz agora um processo administrativo de cobrança porque foi originado pelo atraso da empresa contratada para a contabilidade então ela dá conta de 56 mil 122 reais e 91 centavos dos 64 e deixa de dar conta de 8 mil 809 e 70 então eu entendo que eu tenho que acatar o recurso por ser próprio e tempestivo e reduzir simplesmente o valor da devolução da requerente de 64 mil para 8 mil 809 e 70 e aqui eu divirjo em pouco dos 11 mil 723 porque entendo que a ação de cobrança administrativa é pertinente então voto um por acatar o recurso por ser próprio tempestivo por fazer uma redução do valor a devolver da gestora da recorrente reduzindo o seu valor de devolução e a sua responsabilidade para 8 mil 809 reais e 70 centavos pela abertura de uma tomada de contas e aqui sim eu posso fazer para apurar a responsabilidade do senhor Marivan e Sérgio Roberto nas despesas de exercícios anteriores de 26 mil 101 e 95 que a instrução aponta então mas eu preciso dar o direito de defesa a eles também então é como voto nessa linha e o restante não então como eu não abri outro processo não faço nada eu só reformo em parte o acordo não recorrendo porque o valor é 64 e baixa para 8 mil 809 e 70 centavos é 64 o total dos juros isso a secretária mantém porque ela tem um recurso correndo em paralelo onde ela discute os 64 mil então apenas com relação a senhora Isilda Carlota senhorinha Graço acata o seu recurso por ser próprio e tempestivo reformando o acordo 9.635 de modo é que a sua responsabilidade de devolução seja recebida seja diminuída para 8 mil 809 reais e 70 centavos e que seja aberta uma tomada de contas para apurar a responsabilidade do senhor Marivan e do senhor Sérgio Roberto com relação aos 26 mil 101 e 95 centavos que foi atribuída a ela e que tem que ser então apurada a responsabilidade dele na tomada de conta não dá para confirmar o restante não deles é somente 26 101 e 95 quem entra na defesa dela é 26 com 8 não 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 30 não que foi um em discussão feito eu não vejo nenhuma impossibilidade do processo ser convertido em diligência para individualização dos valores porque na hipótese se ocorrer daquilo que o conselheiro Malheiro está levantando que seria a hipótese de ocorrer a reformação impérios, ela é possível desde que aos gestores seja dado o direito de defesa. A reformação é impedida na hipótese de que esse gestor não tenha o direito de se defender. Então, eu não vejo aqui, para efeito de discussão das decisões e dos votos, eu não vejo nenhum impedimento em que o feito seja convertido em diligência para verificação dos valores correspondentes a cada um dos gestores. Que individualização. Eu, até por eficiência, eu posso mudar, eu gostaria de discutir aqui com o conselheiro, por eficiência processual, de repente, não reabri tudo, mas está em votação. Conselheiro Antônio Cristóvão. Eu entendo plenamente o entendimento do conselheiro Malheiro e acompanho na íntegra o entendimento dele. Conselheira do Cineia. Com vossa excelência. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Vencido em parte, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro e Antônio Cristóvão. Passamos para o processo 23.728, que trata-se de recurso de revisão, interposto intempestivamente pelo senhor João Sebastião Flores da Silva, prefeito municipal de Acrelândia, não, deputado de Acrelândia, em face da decisão contida no Acordo 960 de 2016, segundo a Câmara, exarada nos autos do processo 22.293, apurar responsabilidade em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura Municipal de Acrelândia, segundo o trimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE 87-2013. No acordo recorrido, a segunda Câmara decidiu por unanimidade pela aplicação de multa ao ex-gestor, senhor André Luiz Pereira 100, em face do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura, deputado de Acrelândia, segundo o trimestre de 2016, em descumprimento à resolução TCE 87-2013. No recurso, o atual gestor argumenta que o atual prefeito não possui qualquer responsabilidade quanto às notificações hora declinadas, tendo apenas como sua contribuição os tópicos referentes à sua gestão. A área técnica, as folhas 10 e 12, concluiu pelo não provimento do recurso, para ser ministerial, a folha 23 e 24, conclui pelo não conhecimento, assim como pelo não provimento da presente revisão. É o relatório, passamos ao nobre procurador para realizar seu pronunciamento. Trata-se de recurso de reconsideração do senhor João Sebastião Flores da Silva, atual prefeito de Epitácio Holândia, contra o Acordo 960 da Segunda Câmara. Em razão da intempestividade da medida, a presidência da Corte determinou seu registro como pedido de revisão. Regularmente instruído, apurou-se que as informações contábeis, financeiras e orçamentárias e patrimoniais da Prefeitura de Epitácio Holândia, referentes ao segundo bimestre de 2016, só foram encaminhadas ao tribunal em 24 de março deste ano, embora o prazo legal tenha expirado em 30 de março do ano anterior. Em razão disso, a área técnica pugnou pela improcedência do pedido. O processo foi recebido no Ministério Público em 5 deste mês. Verifico, diz o colega João Isidro, que o Acordo em questão condenou o senhor André Luiz Pereira Sem, ex-prefeito do município, ao pagamento de multa sanção de R$ 3.570,00. Determinou sua notificação para que cumprisse os prazos da Resolução 87 nas próximas edições da matéria. Inadvertidamente, a Secretaria das Sessões também notificou o senhor João Sebastião Flores da Silva, que interpôs o presente revisional. Assim, necessário abordar, em sede de preliminar, que o autor do pedido em questão não é titular de interesse nem de legitimidade para manejar a presente ação. Observa-se, primeiramente, que o autor protocolizou recursos de reconsideração de forma intempestiva, fato que ensejaria o seu não conhecimento, conforme item primeiro do artigo 161 do Regimento Interno da Corte. Apesar disso, a presidência, sem qualquer justificativa, determinou seu registro e autuação como pedido de revisão. Em verdade, em decorrência do sistema atual processual brasileiro, as ações estão sujeitas a dois tipos de juízos, o de admissibilidade e o de mérito. O juízo de mérito só deve ser feito após o de admissibilidade. Assim, embora todo cidadão brasileiro tenha o direito de ação, tal direito deve ser exercido nos limites fixados em lei, dentre os quais os previstos no artigo 17 do Código de Processo Civil de Aplicação Subsidiária, conforme o artigo 172 do nosso Regimento. O interesse processual se traduz no binômio necessidade barra utilidade. Assim, o recurso é necessário quando a parte não dispuser de outro meio processual para modificar a decisão guerreada. É útil quando a nova decisão que se pleiteia tiver a capacidade de corrigir eventual prejuízo jurídico sofrido pela parte. A legitimidade recursal é obtida com resposta à seguinte indagação. Quem pode recorrer no Código de Processo Civil em vigor? A resposta está no artigo 996, que diz o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Observa-se que, no presente caso, o autor não foi parte, nem se enquadra na qualidade de terceiro, pois a decisão guerreada não lhe impôs nenhuma obrigação. Esse modo forçoso é concluir que o autor não tem interesse nem legitimidade para manejar o presente pedido, razões pelas quais pugnamos pelo não conhecimento da presente revisão. Não sendo este o entendimento, prosseguimos ainda em sede de preliminar, arguindo que o pedido em questão não se adequa a nenhuma das hipóteses legais do artigo 70, que diz aqui várias hipóteses e eu vou omitir. Em verdade, da leitura atenta da exordial, verifica-se que o autor se limitou a juntar o comprovante e entrega das informações omitidas por seu antecessor, no ano seguinte, ao dar a obrigação, além de arguir que não era o gestor responsável à época. Assim, não há que se falar em errônea identificação ou individualização do responsável, que é um dos itens do artigo 70. Vês que eu acordo, um guerreado não faz qualquer menção ao senhor João Sebastião Flores da Silva, atual prefeito de Epitácio Holândia e autor da presente revisional. Assim, impugnamos pelo não conhecimento da presente revisão, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do artigo 70 da Lei Complementar 38. Também não sendo este o entendimento, o Ministério Público de Contas opina quanto à questão de mérito pelo não provimento do pedido, ante a documentação colacionada, comprovar a omissão do senhor André Luiz Pereira, sim, prefeito à época, no encaminhamento a este Tribunal das Informações Exigidas pela Resolução 87, referente-se ao segundo bimestre de 2016, mantendo-se em tóton o acórdão recorrido. É o parecer do procurador João Isidro. O voto, senhor presidente, tem o mesmo entendimento pelo não conhecimento do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento pelo desapensamento dos autos nº 22.993, que tramitou a penso aos presentes autos e, após formalidade de Chile, pelo arquivamento dos autos. Na verdade, ele não precisava, ele foi informado e recorreu. Então, não tem a menor legitimidade. Esse é o voto, senhor. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Por favor. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Cristóvão. Com o relator. Conselheira do Sinéia. Voto com a vossa excelência. Na unanimidade, nos termos do voto da nossa relatoria. Passamos para o processo 23.891, com a palavra a conselheira do Sinéia Benício de Araújo. Obrigada, senhor presidente. Senhor procurador-chefe, senhores conselheiros. Trata-se dos autos de consulta, distribuída na forma do artigo 142, parágrafo 7º do Regimento Interno, com a redação dada pelo assento regimental nº 4, de 1º de setembro de 2016, formulada pelo ilustre presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, na qual questiona esta corte sobre a legalidade na acumulação de cargos públicos com o mandato eletivo de vereador, que integra a mesa diretora do Legislativo Municipal. Após a distribuição dos autos, em 28 de junho deste ano, e posterior envio a DAF, a segunda inspetoria se manifestou pelo não conhecimento da presente consulta, em razão do desacordo com o previsto no artigo 142, parágrafo 6º do Regimento Interno, desta corte de contas, no mérito, para esclarecer ao interessado que, abre aspas, a acumulação de cargo, emprego ou função com o mandato de vereador, só será possível desde que haja compatibilidade de horários e o cargo seja de provimento efetivo, a fim de que as atividades em qualquer das funções não fiquem prejudicadas nos termos do artigo 38, inciso 2º, da Constituição Federal de 88, fecha aspas, e ainda pela abertura de processo autônomo para apurar a legalidade da acumulação de cargo público pelo vereador Valderí Bittencourt dos Santos, folhas 13 a 17. Por fim, o Ministério Público de Contas, por meio do seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se às folhas 23 e 24. É o relator, excelência. Com a palavra, o nobre procurador para realizar o seu pronunciamento. Trata-se de consulta fundamentada no artigo 142 do Regimento Interno da Corte, apresentada pelo presidente Marciano Bezerra da Silva, da Câmara Municipal de Acrelândia, sobre a possibilidade ou não de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos municipais como mandato de vereador daquela municipalidade. A consulta foi apresentada por meio do ofício 105 da origem, instruída com a documentação de folhas 5 a 9. No entanto, não foi acostado aos autos para ser jurídico ou de órgão de assessoramento técnico da entidade, consulente, requisito de admissibilidade da consulta conforme o parágrafo 2 do artigo 142 do Regimento Interno. Em sede de análise técnica, a 2ª DGC verificou que a consulta, além de não preencher o requisito já citado, versa, na verdade, sobre caso concreto, razão pela qual não enseja conhecimento, nos termos do disposto no parágrafo 6º, no artigo 142 do mesmo Regimento. Além disso, constatou-se que o questionamento objeto da consulta constitui objeto de outra, formulada pela mesma entidade consulente, que tramita nesta corte nos autos 23.645 deste ano. E, por fim, assevera a 2ª DGC, que a matéria já foi objeto de apreciação por parte desta corte nos autos do processo 18.811-2014, dando origem ao Acordo 9.221-2015, que responde à questão em tese nos termos transcritos à Folha 15. Com efeito da análise dos autos, observa-se que a consulta não preenche os requisitos dos parágrafos 2º e 6º do artigo 142 do Regimento Interno da Corte. Isso porque, além de desacompanhada de parecido órgão de assessoramento técnico ou jurídico da entidade, a consulta manifestamente versa sobre caso concreto, tendo sido instruída, inclusive, com copas de documentação pessoal e funcional do servidor municipal que exerce o mandato de vereador. Esse modo, considerando-se a ausência de preenchimentos requisitos, já citados, a duplicidade da consulta, uma vez que, conforme verificou a DAPA, a matéria já é objeto de outro processo, formulada pela mesma consulente. Em terceiro plano, que a matéria já foi apreciada e respondida por esta corte, como Acordo 9.221, o Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, opina pelo não conhecimento da presente consulta, sem prejuízo da remessa consulente da cópia do Acordo 9.221, que trata do assunto. Por fim, da análise da documentação acostada, vislumbra-se a ocorrência de suposta irregularidade consistente na acumulação remunerada de cargos públicos por vereador do município de Acrelândia, em desconformidade com o disposto na Constituição Federal, razão pela qual o Ministério Público também opina pela autuação de processo autônomo para apurar o caso. É o parecer. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Trato-se dos autos de consulta, apresentada pelo ilustre presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, senhor Marciano Bezerra da Silva, na qual questiona esta corte sobre a possibilidade de acumulação legal de cargos públicos. Verifica-se ter sido explanado o caso concreto vivenciado na Câmara Municipal de Acrelândia. E sobre a matéria, esta corte de contas, por seu plenário, já prolatou o Acordo número 9.221, de 23 de junho de 2015, a seguir, é mentado. Consulta, poder legislativo municipal, resposta em tese, conforme art. 37, parágrafo 2º da Lei Complementar nº 38,93, notificação ao consulente. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre, unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, responder em tese a consulta formulada, conforme o art. 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 38,93, nos seguintes termos. Será possível a acumulação de cargo, emprego ou função com o mandato de vereador nos termos do art. 38, inciso 3º da Constituição Federal de 88, desde que haja compatibilidade de horários e o cargo seja de provimento efetivo. 2º, em se tratando de cargo de provimento em comissão, será inviável a sua acumulação com o mandato de vereador, consoante a interpretação do art. 54, combinado com o art. 29, inciso 9 da Carta Magna, princípio da moralidade previsto no capítulo do art. 37, e ainda, que o exercício do cargo em comissão exige dedicação integral. 2º, notificar o consulente sobre a decisão proferida e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Esse acórdão foi proferido em 2015. No mesmo sentido, também foi respondida a consulta formulada pelo ilustre presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, nos autos nº 23.645, de 2017, de relatoria do ilustre conselheiro Ronald Polanco, cujo acórdão está pendente de publicação. É o nº 10.464, de 24 de agosto deste ano, sendo cabível a remessa do inteiro teor dos acórdãos mencionados, cuja resposta é genérica, com caráter normativo e constitui pré-julgamento da tese nos termos do art. 37, parágrafo 2º da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93 e art. 142, parágrafos 3º e 5º do regimento interno deste tribunal. No tocante ao caso concreto, relatado de que o vereador Valderib Temcur dos Santos ocupa dois cargos de professor na Prefeitura de Acrelândia, estando afastado de um deles, e também exerce o cargo de coordenador municipal de educação, além de ser o segundo secretário da mesa diretora da Câmara, faz-se necessário que o presente feito seja convertido em processo autônomo, no intuito de apurar a legalidade da acumulação noticiada com fundamento nos princípios da economia e celeridades processuais. Isto posto, considerando a manifestação da DAFA e do Ministério Público de Contas, voto pelo não conhecimento da consulta apresentada pelo ilustre presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, senhor Marciano Bezerra da Silva, devendo ser encaminhado para seu conhecimento o inteiro teor dos acordos nº 9.221, de 2015, e 10.464, de 2017, ambos do plenário deste Tribunal de Contas, com fundamento no parágrafo 5º do artigo 142 do Regimento Interno, pela conversão do presente feito em processo autônomo, visando a apurar a legalidade da acumulação de cargos pelo vereador Valderib Tencour dos Santos, e após a formalidade de estilo, envio dos autos a DAF para a instrução. É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Põe o voto. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. É a mesma linha, excelência, não é uma consulta, é uma denúncia. É a maior parada, não é uma denúncia. É a maior parada, não é uma denúncia. Verdade. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com a relatora, senhor presidente. Na unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra, com processo 23.672. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado após a apresentação de denúncia formulada pela pessoa jurídica M. Sayonara Soares Damasceno ME, em razão do não pagamento dos serviços prestados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por força do contrato número 107, de 2 de julho de 2014, no valor de R$ 97.500, cujo objeto era a prestação de serviços de transporte tipo minivan, com e sem motorista, com a finalidade de atender a mobilidade de imigrantes, realizando o traslado do abrigo para as instituições públicas, como agências bancárias, superintendência da Polícia Federal, rodoviária, unidades de saúde e pronto-atendimento, aeroporto e demais órgãos que se façam necessários. Fecha aspas. Argumentou a denunciante que, por diversas vezes, procurou receber o valor do atual gestor, senhor Gabriel Maia Gelbke, não tendo obtido êxito. sustentou que não houve obediência à ordem cronológica dos pagamentos, em desacordo com o previsto no artigo 5º da Lei nº 8.666, barra 93, e que, embora o contrato previsse o valor já mencionado, foram realizados, abre aspas, serviços adicionais, fecha aspas, e somados ao original, atingiram o montante de R$ 127.100,00, e, após atualizações, perfazem a quantia de R$ 192.367,20. Ao final, requeriu a concessão da tutela provisória de urgência, para que fosse determinada a SEDES que se abstivesse de realizar pagamentos fora da ordem cronológica. Considerando o previsto no parágrafo 1º do artigo 143 do Regimento Interno desta Casa, os autos foram encaminhados à Secretaria das Seções para proceder à intimação da denunciante a regularizar sua representação processual no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento da denúncia apresentada, conforme disposto no parágrafo 2º do mencionado dispositivo legal. Atendida a providência solicitada, os autos foram remetidos à DAFO, que se manifestou por meio da 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo, ressaltando inicialmente a competência desta Corte de Contas, o exercício do controle externo e defesa do erário, não podendo adentrar em lides que envolvem interesses de particulares e, por fim, sugerindo a realização de mandato de audiência, oportunizando aos responsáveis, senhores Gabriel Maia Geop e Antônio Torres, o esclarecimento pelo descumprimento do previsto nos artigos 60 da Lei nº 4.320, 64 e 5º da Lei das Licitações. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 25 de maio do ano em curso, Diário Eletrônico de Contas nº 638, os responsáveis foram citados para apresentarem defesa ou documentos capazes de afastar sua responsabilidade, tendo sido oferecidas justificativas por ambos, folhas 112, 143, senhor Gabriel Maia Geop e folhas 145, 153, senhor Antônio Torres e sobre as quais a DAFO se manifestou, as folhas 154, 165. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, pronunciou-se as folhas 171, 173. É o relatório, senhor presidente. A palavra o nobre relator para realizar seu pronunciamento. A presidenúncia emana da empresa Maria Sayonara Soares Damascendo, informando violação ao artigo 5º da Lei nº 8666, por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, sob a tutela do senhor Antônio Torres, secretário da época, e do senhor Gabriel Maia Geop, ou Gelpik. Segundo a denunciante, sua empresa celebrou com a citada secretaria o contrato 107 de 2014 para a prestação de serviços de transporte tipo minivan, com e sem motorista, para fins de atendimento a imigrantes. A do esquerdo referido ao ajuste restaram créditos pendentes de R$ 127.100,00, referentes aos meses de maio a outubro daquele ano, importando em prejuízos a manutenção de suas atividades empresariais. Registra ainda que esgotou todos os meios para o recebimento dos valores, colacionando as folhas 14 a 19 e os documentos correlatos, solicitando que esta corte determinasse à secretaria em questão que não realizasse pagamentos fora da ordem cronológica de exigibilidade, para que assim não postergasse mais os pagamentos devidos à sua empresa. O relatório preliminar, em juízo de admissibilidade, considerou que a peça preenche os requisitos pertinentes à espécie, contudo, no mérito, notadamente quanto à medida solicitada pelo denunciante, que visa o recebimento de seus créditos, verificou que não se enquadra no foro da competência desta cor de contas. Mas considerando que os fatos narrados suscitam possíveis violações legais no âmbito da gestão administrativa, a instrução opinou pela conversão do feito em apuração de responsabilidade. Prosseguindo a instrução, a área técnica vislumbrou infrações ao artigo 60 da Lei 4.320 e ao artigo 5º da Lei 8.666, pugnando pela audiência dos responsáveis para o contraditório. Regularmente citados, os gestores apresentaram defesa após dilação de prazo concedida pela relatoria. Consoante as defesas, a primeira GCE produziu o relatório conclusivo, ratificando a ocorrência de despesas sem breve empenho de R$ 97.500 e R$ 29.600 em violação ao disposto no artigo 60 da Lei 4.320. Em razão desta lacuna, na fase inicial da defesa, a aferição quanto ao não atendimento ao disposto no artigo 5º da Lei de Licitações ficou prejudicada, impossibilitando a comparação com os pagamentos efetuados nos exercícios de 2014 e 2015 à empresa Solimões Viagem em Turismo, cujo objeto contratado era similar ao ajustado com a denunciante. Já visto que, por não haver empenho, não houve a regular liquidação. Logo, não se atestou o momento em que o credor reclamante adquiriu seu direito a receber. No entanto, restou comprovada a morosidade da gestão quanto à adoção das medidas corretivas ao caso, considerando que o reconhecimento da dívida só teve início em 2017, após a empresa credora ter ingressado como ação de cobrança na segunda vara da Fazenda Pública. O processo chegou ao Ministério Público em 28 do mês passado. Compulsando os autos e já comprovadamente apuradas as infrações legais pertinentes, cabe destacar, conforme bem apontado pela área técnica, que a demanda sob análise já se encontra na esfera do judiciário com a possibilidade de atualização dos valores devidos, sendo certo que o horário público não poderá suportar este dano e que as devidas responsabilidades deverão ser acompanhadas e apuradas posteriormente por esta corte. Desse modo, o procurador João Isidro opina pela aplicação de multa sanção ao senhor Antônio Torres, secretário da Époa dos Fatos, a critério do plenário, nos termos da previsão do item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica, em razão de grave violação legal ao se deixar de observar as fases obrigatórias da despesa pública. Segundo, pela aplicação de multa sanção ao senhor Gabriel Maia Gelpich, atual secretário, a critério do plenário, nos termos da mesma previsão, em razão da intempestividade na adoção de medidas de sua competência ao tomar conhecimento dos fatos, negligenciando seu dever de agir decorrentemente da indisponibilidade do interesse público. E, finalmente, que seja feito um acompanhamento pela DAFO, os desdobramentos do processo 07, 03, 067 e outros números tais, em trâmite na segunda vara sobre o assunto, com vistas à verificação da ocorrência de possível dano ao erário e a consequente abertura de processo autônomo para apuração das respectivas responsabilidades. Com a palavra, a nobre relatora. Obrigada, Excelência. Trata-se de processo autônomo instaurado após a apresentação de denúncia formulada pela pessoa jurídica M. Sayonara Soares Damasceno ME, em razão do não pagamento dos serviços prestados à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por força do contrato nº 107, de 2 de julho de 2014, no valor de R$ 97.500,00. O objetivo era apurar a conduta dos senhores Antônio Torres, gestor na assinatura do contrato, e Gabriel Maia-Gel, que gestor desde 1º de janeiro de 2015. Constatou-se que foi realizada a despesa sem o prévio empenho, em desacordo com o previsto no artigo 60 da Lei nº 4.320, de 64, uma vez que, em consulta ao sistema Safira, especificamente, quanto aos restos a pagar do exercício de 2014, não foi localizado o empenho em favor da pessoa jurídica M. Sayonara Soares Damasceno ME, no valor da avença firmada. E o ex-gestor, Sr. Antônio Torres, subscritor do contrato nº 107, de 2014, e o ordenador da despesa, já que assinava os empenhos confeccionados pela Secretaria, para o qual foi nomeado e, portanto, sua responsabilidade não pode ser afastada, nada trouxe para o para sanar a irregularidade detectada, muito menos se a ausência de pagamento se deu por desídia da credora, até porque se esta deixou de apresentar os documentos que era obrigada por força contratual, é necessário mencionar que, conforme ressaltado pela área técnica, a retenção de pagamento não é uma das sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, barra 93, e, portanto, os gestores não podem agir assim diante de eventual inadimplemento de cláusula contratual, mas apenas rescindir a avença com fundamentos no artigo 78 do mencionado diploma legal, se entender cabível. Dessa forma, diante da ofensa à Lei nº 4.320, 64, especificamente seu artigo 60, mostra-se cabível a responsabilização do senhor Antônio Torres, sendo necessário também determinar ao atual gestor que obedeça a tríade do gasto público de empenho, liquidação, pagamento, procedendo ao prévio empenho da despesa no momento imediatamente posterior à homologação ou concomitante à assinatura do contrato, consoante o dispositivo legal já mencionado. Quanto ao senhor Gabriel Maia Gelp, que observa-se que, embora ciente da dívida informada pela pessoa jurídica M. Saionara Soares Damasceno ME, desde maio de 2015, conforme carta-cobrança constante à Folha 37, além do atestado de crédito datado de 30 de 12 de 2014 e subscrito pelo chefe da Divisão de Orçamento e Finanças das Sedes, senhor Sandio Barbosa Lopes, demonstrou ter agido para apurar a existência ou não da referida dívida apenas em 2017, ocasionando dano ao erário, uma vez que, embora sem prévio empenho, houve a despesa, tendo em vista que excedeu a prestação do serviço e sua discussão já adentrou na esfera judicial, sendo objeto de discussão apenas o valor realizado em montante superior ao contratado, valor de R$ 29.600, uma vez que já houve o depósito da parte incontroversa, valor de R$ 97.500, consoante se vê a folha 137 e 138. Verifica-se que nos termos do Decreto Estadual nº 2.771, de 23 de junho de 2015, que dispõe sobre os procedimentos para consulta e comunicação dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado do Acre perante a Procuradoria-Geral do Estado, é prevista em seu artigo 4º e a linha B9, que nos atos de reconhecimento de dívida é obrigatória a manifestação da PGE, conforme também o que prevê o artigo 16.1b da Lei Complementar Estadual nº 314, de 29 de junho de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa, política e operacional do Poder Executivo do Estado, com as modificações dadas pela Lei Complementar Estadual nº 314, 25 de 26 de junho de 2016. Acerca da matéria, há a Instrução Normativa nº 001, de 27 de 20 de junho de 2010, emanada da Procuradoria-Geral do Estado, que dispõe sobre a uniformização do procedimento para o reconhecimento de dívida no âmbito da administração pública estadual, oportunizando aos gestores a correta gestão dos recursos públicos sob sua responsabilidade. Constata-se que o senhor Gabriel Maia Gelbe não atuou tempestivamente na solução da demanda apresentada pela pessoa jurídica M. Sayonara Soares Damasceno, M.I.E., embora tenha sido provocado a fazê-lo. Cartas de cobranças, folhas 15, 19, 37 e 38, tendo a despesa no valor de R$ 127.100,00, atingido, segundo a credora, o montante de R$ 197.367,26, em março do ano em curso, momento da propositura de demanda judicial e a apresentação de denúncia nesta Corte de Contas. Ressalte-se que o atual gestor possuía pleno conhecimento da possibilidade da prática do reconhecimento de dívida, uma vez que, em consulta ao Diário Oficial do Estado, localizou-se a publicação de dois termos. O primeiro, de 1º de outubro de 2015, no valor de R$ 2.252.240,00, em favor da empresa Solimões Agência de Viagens e Turismo, limitada referente a fretamentos de transportes terrestres com alimentação para os imigrantes que entram no Brasil pela fronteira do Acre, com destino a outras capitais do país, de objeto semelhante ao contratado da M. Sayonara Soares Damasceno, M.I.E., e o segundo, em favor da funerária São João Batista e Ira LME, referente à contratação de serviços funerários para atender às necessidades das sedes, correspondente ao exercício de 2014, no valor global de R$ 23.083,50. Desse modo, não foram apresentadas justificativas hábeis a afastar a responsabilidade do atual gestor pelo dano ocasionado ao horário. Assim, ante a ausência de justificativas e restando caracterizada a não observância da legislação aplicável na matéria aos responsáveis, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 89, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, e sua fixação deve levar em consideração a infração cometida, bem como a sua gravidade, e ainda observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de seu efeito pedagógico. Disposto, estando caracterizada a infração à Lei nº 4.320,64, e considerando o dano ocasionado ao horário, voto pela aplicação de multa aos senhores Antônio Torres e Gabriel Maia Gelp, do valor equivalente a 500 UPFs, Unidade Padrão Fiscal do Estado do Acre, consoante preconizado no artigo 139, segundo, do Regimento Interno desse Tribunal, que perfaz a quantia de R$ 3.570,00 para cada um, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação dos senhores Gabriel Maia Gelp e Antônio Torres para pagamento da multa fixada no prazo assinalado, cientificando-os de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo, da Lei Complementar Estadual nº 38,93. Notificação do senhor Gabriel Maia Gelp, que para que, nas contratações realizadas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, obedeça à tríade do gasto público de empenho, liquidação, pagamento, procedendo ao prévio empenho da despesa, no momento e imediatamente posterior à homologação, ou com comitante à assinatura do contrato, consoante ao artigo 60 da Lei nº 4.320,64. Expedição de comunicação interna à presidência desta Corte de Contas, informando-o acerca da necessidade de discussão e normatização do disposto no artigo 5º da Lei nº 8.666, barra 93, conforme sugerido em relatório técnico elaborado pela DAFO, folha 164,165, remessa de cópia do acordo da DAFO, para acompanhamento da ação judicial nº 0703067-32-2017, na qual o dano ao erário será quantificado e, portanto, esta Corte deverá atuar no intuito de determinar o devido ressarcimento pelo responsável e, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É como vota, senhor presidente, senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro José Augusto. Senhor presidente, no caso em espécie, eu vejo o secretário Antônio Torres como o único responsável nessa situação, se considerarmos que, sob minha ótica, o secretário Gabriel Maia de Alpique, no popular, pegou o bonde andando. Chegou depois. Assim, sendo a excelência, acompanha a relatora só retirando a responsabilidade, retirando a multa do senhor Gabriel Maia de Alpique. Eu não vejo como incidente, nesse caso, em espécie. Conselheiro Antônio Jorge Malheiros. Excelência, nessa mesma linha, na realidade, até nem houve dano, houve um calote. Eu também. E o gestor, ele deixou de pagar, escondeu, inclusive, a despesa, não lançou, e aí feriu a lei de responsabilidade fiscal, provavelmente porque ele não tinha saldo financeiro para fazer a cobertura e, por isso, não lançou a despesa. Lá na frente, com o outro gestor, o credor vem e aí o gestor sempre tem medo de assumir uma dívida da gestão anterior não registrada, não de forma transparente, porque ele, a partir do momento em que ele paga, ele se abraça com a despesa que ele não praticou. Então, eu entendo, como o conselheiro José Augusto, que o novo gestor só cabia cautela, como houve, e como ele hoje está salvaguardado, porque ele está agindo debaixo de uma decisão do judiciário que ele está obrigando a pagar. Exatamente, está judicializada a questão. Nessa mesma linha. Mas, como eu entendo que a falha do senhor Antônio Torres é grave, porque ele omitiu a despesa, escondeu a despesa, desequilibrou, provavelmente, o órgão com relação à lei de responsabilidade fiscal. Então, eu voto, acompanhando o voto da nobre relatora, porém, deixo de aplicar a multa ao gestor Gabriel, acompanhando o conselheiro José Augusto, e aumenta a multa, como nós temos feito, por causa do descumprimento da LRF, por ter escondido a despesa, para 7.140. Ela tomou a função da ação do multa, que ele é assim. Está correto. Conselheiro... O mesmo? O mesmo entendimento também, senhor presidente, já que o conselheiro José Augusto também acompanha o conselheiro Malheiro. Acompanhando a multa também. Também. Conselheiro José... Conselheira do Siné... Está mantido o voto, senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Por maioria, no tocante, a retirada do voto da multa do gestor Gabriel e a multa acrescida para 7.150 reais. É o voto do nobre, João. Suspenda a sessão por... Está no fim. Está no fim. É o último processo. Tem um processo cautelar extra-pauta, que eu queria... Tem cautelar extra-pauta? Um extra-pauta. Está no fim. 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 Obrigado, excelência. Excelência, este processo é o 23749 e ele trata de apurar irregularidades no mato de registro de preços pregão presencial na Prefeitura Municipal de Feijói, que já deu duas cautelares aqui. Deste aqui já seiram duas. Uma dada pela nobre conselheira Duz com relação à Brasileira e outra por nós com relação à Tarauacá, que aderiram a esta ata. E nós estávamos demorando a trazer esse processo, porque este é o processo original e aqui houve um processo de licitação, não foi um processo de adesão. Mas acabamos trazendo ele porque, no início, nós notificamos o gestor para que ele apresentasse dados e ele nos deu a tabela máxima de preço e não a justificativa. E quando nós o citamos, por último, já com alguma conclusão e análise da DAFO, ele fica a revelia e isso nos assusta, daí então, a cautelar agora, nesse instante. Então, trata o presente processo de apuração de possíveis irregularidades no processo licitatório referente ao pregão presencial para registro de preços 001-2017, que teve como objeto a aquisição de medicamentos realizado pela Prefeitura Municipal de Feijói, conforme informações constantes na CI-225 da DAFO e 20 do LICOM, encaminhadas pela DAFO, que, através do sistema de acompanhamento do LICOM mesmo, constatou possíveis irregularidades no procedimento realizado pela Prefeitura Municipal de Feijói. Aberto a este processo, o membro foi registrado e autuado e o gestor foi notificado para se manifestar acerca das possíveis irregularidades. Através do seu assessor jurídico, ele apresentou justificativas e documentos alegando em síntese o princípio da publicidade e da impessoalidade, que isso havia sido devidamente observado, que teve a participação, além desta empresa que ganhou a Odonto Plus, a Dental Belha, a J.L. Ferreira, a Dizac, Biolá, Diz Proforma e a que ganhou, começa a representação e marca que sagrou-se vencedora, esta última sagrou-se vencedora nos lotes 1 e 2. Não consta nos autos nenhum procedimento recursal questionando a condução do certame em suas diversas fases e infringências aos outros princípios que regem a licitação, moralidade, igualdade, propriedade, etc. A aplicação da lei orgânica do TCU, em detrimento da Lei Federal 866, que estabelece normas gerais relativas às licitações, espera segurança jurídica por considerar que a lei das licitações não prevê aplicação subsidiária da referida norma do TCU. Assim, a penalidade imposta no âmbito federal, declaração de inidoneidade da empresa marca comércio, vencedora do certame, não poderia ser estendida para a esfera do município de Feijó, que não se vinculou àquele procedimento. Isto é justificativa do gestor, porque a empresa que ganhou, inclusive, estava suspensa no âmbito federal. Acrescenta ainda que, em relação aos indícios sobre preços, os medicamentos possuem um tabelamento de preços instituído pela Lei Federal 10.742, a qual regulamentou a criação da CIMED, Câmara de Regulamentação dos Medicamentos, que, em conjunto com a Anvisa, estabelecem critérios técnicos de compra e precificação dos medicamentos, inclusive com a publicação da tabela Preço Máximo de Venda ao Governo. Então, a justificativa toda do gestor foi em cima da tabela de Preço Máximo de Venda ao gestor ao governo e, na realidade, a gestão pública tem que se pautar pelo preço mínimo de compra. E que tais critérios foram observados pela Comissão de Licitação na condição do certame. Alega ainda que, quanto às adesões realizadas por outras prefeituras, o registro de preço não vincula o órgão originário, muito menos o aderente carona a aquisição da totalidade dos valores registrados no procedimento, sendo desnecessário que haja previsão orçamentária para tal hipótese, em virtude do seu caráter não vinculativo. Ao final, requerem procedência dos apontamentos realizados pela área técnica para subsidiar suas alegações e anexões ainda de decisões do TCU sobre a matéria e a tabela de Preço Máximo de Unicamentos para Compras Públicas. Após a análise das justificativas e dos documentos apresentados pelo gestor, o núcleo de auditoria do Licões, sem o relatório técnico das Folhas 203 e 222, apontou as seguintes inconsistências na execução do processo licitatório, a adjudicação e homologação dos lotes 1 e 2, que teve como vencedor a empresa marca, já declarada inidônea pelo TCU. Elaboração de pesquisa de preços insuficientes para a devida definição do preço de mercado para a aquisição dos produtos, e esta é a principal falha. Não é o fato de que houve uma licitação que justifique eu comprar qualquer preço. A minha pesquisa tem que realmente ser eficiente. Homologação e adjudicação dos itens tais, 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 lotes 1 e 2, com preços superiores aos praticados pelo mercado, acarretando sobre preço no montante 3 milhões e meio. E aqui a área técnica corretamente compara os preços formalizados nesta licitação com compras em execução no Estado. Inclusive municípios mais distantes, como Márcio Lima, que tem preços inferiores a este que foi acertado. A ausência de publicação do aviso de licitação no Diário do Estado, a ausência da inserção e da comunicação da licitação a este Tribunal de Contas. Aí, diante disso, em função de ser esta licitação originária, não demos a cautelar. Citamos novamente o gestor e o pregueiro, e os mesmos não aproveitaram a oportunidade, quedando-se inertos conforme se depreende da informação emitida pela Secretaria das Sessões às Folhas 238. O doutor Parquet, por meio de seu ilustre procurador, doutor João Ize de Melo Neto, pronunciou-se às Folhas 241 a 246. É o breve relatório. Com a palavra, o nobre procurador. 241. 241, excelência. Trata o processo de inspeção para a feria legalidade e a regularidade do pregão presencial para o sistema de registro de preços. Número 1, da Prefeitura de Feijó, da responsabilidade do Sr. Kiefe Roberto Cavalcante Lima, prefeito, e da Sra. Nádia Maria Vilarouca Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Licitação. O que teve origem a partir da comunicação da DAF, especialmente do LICOM, relatando as seguintes irregularidades. Número 1, existência de declaração de inidoneidade em desfavor da empresa marca Comércio Alimentar da vencedora dos lotes 1 e 2 do pregão presencial em questão. 2, a Prefeitura de Feijó não enviou eletronicamente os dados do pregão em questão ao LICOM, descumprindo a resolução 97 do tribunal, impossibilitando a análise detalhada do certame. 3, verificação de 76 itens com indícios de sobrepreço, apurados na adesão feita pela Prefeitura de Brasileia, totalizando 4 milhões, digo, quase 5 milhões, a maior em relação aos valores praticados em outros certames do mesmo período e com o mesmo objeto. 4, identificação de outras adesões ao pregão presencial nº 1, lotes 1 e 2 das prefeituras de Trauacá e Senador Guilmar, em valores individuais de 8,982,068 centavos, respectivamente. 5, possibilidade de dano ao erário, no montante de 19,937,140 reais, considerando o valor do certame originário e das adesões subsequentes em relação aos indícios de sobrepreços. Estados a ser pronunciado, o responsável apresentou razões de justificativa subscritas por assessor jurídico nomeado em 16 de 6 deste ano. Referindo-se à declaração de inidoneidade da empresa Marca Comércio Limitada, constante do portal de transparência do Governo Federal, a defesa argumenta que aplicar a lei 8.4, a lei orgânica do TCU, em detrimento da lei 8666, que estabelece normas gerais sobre licitações, é uma forma de ferir a segurança jurídica, considerando que a lei de licitações não prevê a aplicação subsidiária da citada lei, do Tribunal de Contas da União, assim, a penalidade imposta, no âmbito federal, não poderá ser estendida à esfera do município de Feijó, que não se vinculou àquele procedimento. Quanto aos indícios de sobrepreço, a defesa argumenta que os medicamentos já possuem precificação previamente estabelecida pela legislação, que, dentre outras regulamentações, institui a CEMED, Câmara de Regulamentação de Medicamentos. Esta, em conjunto com a Anvisa, estabelece critérios técnicos de compra e precificação dos medicamentos, inclusive com a publicação da tabela PMVG, preço máximo de venda a governo, voltada para o setor governamental. Tais critérios foram observados pela CPL de Feijó, na execução do Sertame, cumprindo na integralidade dos imperativos da Lei 8666. Além disso, aduz que o Sertame contou com a participação de diversas empresas do Ramos, tais como Odonto Plus, Dental Belha, JL Ferreira, Desacre, Biolar, Disprofarma, Marca Comércio Limitada, que se sagrou vencedora nos lotes 1 e 2. Desse modo, foram integralmente observados os princípios da publicidade e impessoalidade. Afirma ainda que não constam nos autos nenhum procedimento recursal, denunciando infringências aos outros princípios que regem as solicitações, como moralidade, igualdade, probidade administrativa, julgamento objetivo e vinculação ao sistema convocatório, digo, instrumento. Quanto às adesões realizadas por outras prefeituras, menciona que o registro de preços não vinculou ao órgão originário, muito menos o aderente carona à aquisição da totalidade dos valores registrados no procedimento público, sendo desnecessário que haja previsão orçamentária para tal hipótese, em razão de seu caráter não vinculativo. Finalmente, acerca do não envio dos dados ao LICOM, o responsável não se pronunciou. Feito para encaminhar a área técnica, que produziu o relatório complementar de folhas 213 a 222, doante se extraiu as seguintes conclusões. Que a declaração de inidoneidade perpetrada no âmbito da União é extensível às esferas estaduais e municipais quando as despesas analisadas sejam decorrentes de transferências voluntárias da União, conforme acordam 348 do TCU, do plenário. Assim, sendo esse o caso dos presentes autos, cabíveis os efeitos punitivos previstos no artigo 46 da Lei Orgânica do TCU, bem como a sanção constante do artigo 97 da Lei 8666, que decorre da disposição incerta no artigo 15, item 5º, e parágrafo 1º da Lei 8666, o dever que o administrador público tem de realizar prévia pesquisa de preços, de modo a evitar sobrepreço na contratação que pretende realizar. Além disso, a tabela publicada pela CEMED refere-se aos preços máximos de venda para o governo e não o preço médio praticado pelo mercado, que deve ser a referência praticada pelo gestor público na busca pela proposta mais vantajosa para a administração em homenagem ao princípio da economicidade. Por fim, registra-se que à época da fase interna do pregão presencial número 1, existiam cinco atas registradas cujos preços eram inferiores aos homologados pela Prefeitura de Feijó e, desse modo, o sobrepreço apurado é de R$ 3.500.261,67, que poderá ensejar dano ao horário público por ocasião das aquisições dos objetos licitados. Que a omissão do gestor quanto à inserção dos dados do pregão presencial em questão no sistema LICOM representa infringência às disposições da Resolução 97, mais especificamente seu artigo 5º, além de dificultar a atividade de controle a cargo desta Corte. e que a ausência de publicação do aviso de licitação no Diário Oficial do Estado representa infringência à determinação constante do artigo 4º da Lei nº 10.520, por consequência, do artigo 3º da Lei nº 8.666, sem contar com o artigo 37 da Carta Federal. Antes de tais conclusões, considerando que o processo licitatório já foi homologado e o contrato formalizado, podendo ocorrer entregas e pagamentos isso ocasionando um dano de até R$ 3.5261,67, considerando as violações dos princípios expostos no capítulo do artigo 3º da Lei nº 8.666, a instrução pugna pela adoção de medida cautelar, objetivando a sustação dos atos referentes à emissão de ordens de entrega e de pagamentos referentes aos lotes 1 e 2 do pregão nº 1 deste ano, realizado pela Prefeitura de Feijó, sem prejuízo da aplicação de multa aos responsáveis, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, bem como da fixação de prazo para a imediata inserção dos dados no LICOM sob pena de responsabilidade. Analisando, verifica-se que o pregão presencial do sistema de registro de preços nº 1 de Feijó já foi objeto de adesão pelas Prefeituras de Brasileia, Tarauacá e Senador Guilmar. Verifica-se ainda que tramitam neste tribunal os processos 23.747 deste ano, 23.748 também deste mesmo ano, ambos com medida cautelar adotada com relação às adesões feitas pelas Prefeituras de Brasileia e Tarauacá, respectivamente. Verifica-se finalmente que o contrato decorrente do pregão nº 1 em questão já registra o montante de R$ 1.252.284,67 empenhado e liquidado, dos quais R$ 1.002.293,60 foi efetivamente pago. Assim, urge a adoção de medida por parte deste tribunal convistas à defesa do horário público. Ante todo exposto, Dr. João Isidro opina nº 1 pela expedição de medida cautelar determinando que a origem promova imediata suspensão dos atos referentes à execução do objeto dos lotes 1 e 2 do presente contrato, do presente pedagão presidencial. 2 pela aplicação de multa sanção ao Sr. Kiefe Roberto Cavalcante Lima, Prefeito Feijó, a critério do plenário por grave infringência à norma legal com base no item 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, pela aplicação de multa sanção à Sra. Nádia Maria Vilarouca Monteiro, com base na mesma regência, em razão dos fatos noticiados nos itens 2 e letra D, deste parecer, que configuram graves infringências às normas legais. 4 pela fixação de prazo para que a origem faça inserção dos dados do citado pregão no Olicom, sob pleno de responsabilidade em caso de desobediência. 5 pela instauração de procedimento específico para a individualização dos responsáveis, quantificação do dano e recomposição ao erário em razão da execução do contrato decorrente do pregão em foco com sobrepreço. E 6 pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as previdências que entenderam adotar em razão do disposto nos artigos 97 e 100 da Lei 8666. É o parecido. Passamos a palavra ao nobre conselheiro para algumas considerações. Obrigado, excelência. Então, assim, para evitar possível dano irreparável ao horário e o descumprimento de norma legal por parte daquele município, necessário se faz intervenção deste tribunal de forma cautelar, haja visto que presentes a fomes boniúrios e do perículo em mora, considerando que o julgador pode determinar as medidas provisórias que entenda pertinentes quando houver fundado receio da ocorrência de grave lesão, no caso ao erário, e de difícil reparação, conforme dispõem os artigos 294 e 300 do novo Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente neste caso, nos termos da regra contida no artigo 172 do Regimento Interno, culminado com o artigo 61, inciso 9 da Constituição Estadual. E diante da flagrante discrepância dos preços registrados e praticados no lote 1 e lote 2 do pregão presencial 01 de 2017, cujo objeto é a aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Feijó, frente aos valores de mercado onde se constata o comprovado sobrepreço, entendemos que a manutenção da possibilidade de novas acusações é injustificada, cabendo a este órgão conforme o mandamento constitucional, fiscalizar e zelar pelo erário, devendo sustar a execução de ato impugnado conforme a Constituição Estadual e Federal. Se é fato que nossa Constituição Estadual prevê a possibilidade de notificação prévia daquele que porventura esteja causado dano ao erário, para que através de ato próprio suste o ato danoso, o que se verificou neste processo, foi exatamente isso. Então, o gestor foi notificado da Folha 9, se manifestou às Folhas 11 e 23, informando que cumpriu todas as formalidades legais na execução daquele procedimento listatório, mas o que foi apurado durante a instrução, ao contrário das justificativas apresentadas, aponta fortes indícios de descumprimento das normas contidas na legislação pertinente por parte do município de Feijó, calando-se o gestor no segundo momento em que foi chamado ao processo. Diante do exposto, com fundamento do artigo 61, inciso 9, da Constituição Estadual, combinado com os artigos 36, inciso 10 e 76 da Lei Cumprimentar Estadual 38, artigo 134 do Regimento Interno deste Tribunal, diante da ocorrência de dano, diante da possibilidade de ocorrência de dano irreparável aos cofres públicos, determino cautelarmente, um, o sustamento de todos os atos inerentes e referentes à aquisição dos lotes 1 e 2 do pregão presencial para registro de preços 001-2017, cujo objeto é a aquisição de medicamentos pela Prefeitura Municipal de Feijó. 2. A notificação imediata pelos meios legais possíveis do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, para que cumpra a decisão sobre pena de multa diária de R$ 500, nos termos do artigo 89, inciso 4, da Lei Cumprimentar Estadual 38, e para que preste esclarecimentos no prazo de cinco dias. 3. O senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, informe a este tribunal as compras realizadas, as compras já realizadas através da ata de registro de preço de correntes daquele pregão dos lotes 1 e 2, trazendo aos autos os documentos comprobatórios da realização das mesmas e das compensações de danos por ventura efetivadas no prazo de 15 dias sob pena de revelia a responsabilidade. 4. Encaminhamento a DAFO para quantificação nos autos dos valores eventualmente pagos acima dos preços praticados pelo mercado nas aquisições apontadas nos lotes 1 e 2 daquele pregão. 5. Em razão da urgência do caso, submetemos então a presente decisão à apreciação do plenário desta Corte nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, aplicava subsidiariamente neste caso e conforme disposto no artigo 172 do nosso Regimento Interno. Após cumpridas as diligências retornem-se os autos para prosseguimento do feito. É a nossa proposta, senhora. Colocamos em votação a cautelar lançada pelo nobre conselheiro Antônio Malheiro. Eu concordo 100% com o relator, senhora. Conselheiro Antônio Cristóvão. Na íntegra com o relator. Conselheiro do Cineia. Eu acompanho o conselheiro relator parabenizando senhor presidente porque foram processos difíceis que tiveram atuações do conselheiro Antônio Malheiro, minha relatoria de Brasileia e também do conselheiro José Augusto e nós tivemos uma grande, uma situação bem difícil porque na primeira decisão que foi a de Brasileia que saiu, os gestores chegaram a se reunir aqui achando que era uma ação extremamente injusta do tribunal em se tratando de compras de medicamentos e eu pude contar com a participação do conselheiro Antônio Malheiro nessa reunião na presidência em que foi exaustivamente explicado o cuidado que nós tivemos para não deixar ir avante essas adesões que eram e são extremamente prejudiciais aos cofres públicos. Então, parabenizando o conselheiro Antônio Malheiro na íntegra com o seu voto. Serão tomadas todas as medidas para informar o nobre prefeito do município de Feijó. Encerrada a votação, passamos ao expediente. Então, passamos às comunicações com a palavra o nobre procurador Mário Sérgio. Obrigado, excelência. Eu só quero dar um bom dia e cumprimentar os presentes da sessão. Muito obrigado. Conselheiro José Augusto. Mesma forma, excelência. Um bom fim de semana. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Mesma linha, senhores, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar. Conselheiro Antônio Cristóvão. Nenhum sentido também, senhor presidente, cumprimentar todos. E aqui eu gostaria de parabenizar o tribunal pelo seu aniversário no último dia 18, não é isso? Seus 30 anos existência e no mesmo sentido também parabenizar a esta Corte de Contas e o seu presidente pelo evento do dia 15 nesta Corte que homenageou os deputados que da sétima legislatura, não é isso? Que assim criaram o Tribunal de Contas. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, conselheira. Obrigada, senhor presidente. Eu cumprimento a todos que nos acompanham também pela rádio do tribunal, agradeço a todos que nos possibilitaram fazer esta sessão. E também gostaria de enfatizar e convidar a todos para a palestra que haverá aqui nesse pleno amanhã, proferida pelo senhor secretário de Estado de Educação, sobre, com o tema, O Direito de Aprender, que vai ser uma reflexão sobre os deveres dos gestores e também do tribunal, para que a gente contribua, para que todos aqueles que têm esse direito de aprender o façam bem. Então, parabenizar também a presidência do tribunal pela passagem dos seus 30 anos e a todos os servidores integrantes desta corte. Obrigada. Obrigado, nova conselheira, e, da mesma forma, agradecemos a participação de todos e convocamos a encerrada votação, convocamos outra sessão para dia e hora regimental. Encerrada a sessão.